Boa tarde, nós vamos reiniciar a nossa 36ª reunião pública da diretoria da ANEL. Peço ao secretário Daniel Dana, por favor, que apregue o próximo processo. Boa tarde, o próximo ídolo será o de número 2, processo 48500-5964-2020-91. Resultado da consulta pública número 7 de 2022, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática e compartilhamento de infraestrutura. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. O Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, dispôs sobre a revisão e consolidação de atos administrativos inferiores a decreto e determinou aos órgãos da administração pública federal a consolidação por pertinência temática dos atos inferiores a decreto, assim como a revogação expressa de normas já tacitamente revogadas ou cujos efeitos tenham se exaurido. A Portaria ANEEL 6.405, de 27 de maio de 2020, com redação dada pela Portaria nº 6.509, de 15 de setembro de 2020, definiu o detalhamento dos procedimentos para a revisão e consolidação de atos normativos da ANEEL, as etapas do projeto de consolidação e os temas envolvidos em cada etapa. Em 7 de dezembro de 2021, foi aprovada a agenda regulatória para o BN 2022-2023, estabelecendo como atividade de número 7 a consolidação dos atos normativos relativos à produção e comercialização de energia. Em 24 de novembro de 2020, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, encaminhou proposta de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática compartilhamento de infraestrutura. Em 22 de março de 2022, na nona reunião pública ordinária, a diretoria decidiu instaurar a consulta pública nº 7, de 2022, no período de 23 de fevereiro a 6 de maio de 2022, para obter subsídios e informações adicionais para a consolidação dos atos normativos relativos ao tema. Em 26 de julho de 2022, a SRD emitiu nota técnica nº 51 de 2022, por meio da qual apresentou análise das contribuições recebidas na CP 07 de 2022 e encaminhou a proposta de normas consolidadas. Em 22 de agosto de 2022, na 33ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, o processo foi distribuído a mim. É o relatório. Procurador Luiz Eduardo, por favor. Senhores diretores, a Procuradoria não tem comentários a fazer. Diretor Elvio, eu solicitei que a SRD, pelo servidor Leonardo, fizesse uma apresentação técnica para expor o tema para o colegiado. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a oportunidade aqui de apresentar o trabalho da equipe da SRD sobre o tema da Consolidação dos Atos de Compartilhamento de Infraestrutura, no objeto da CP nº 7 de 2022. Bem, um breve contexto, nós temos a Resolução 797 de 2017, que trata do compartilhamento da infraestrutura com agentes de telecomunicações, administração pública e demais interessados. A figura aí é só para deixar claro que é referente ao compartilhamento daquele espaço no poste, principalmente para a colocação da rede de telecomunicação. Nós temos também a Resolução 375 de 2009, que trata do uso de instalações de distribuição como meio de transporte para comunicação digital de sinais. É a tecnologia PLC, Powerline Communications. Bem, em 2019, foi publicado o Decreto 10.139, que determinou a revisão e consolidação de todos os atos normativos inferiores a decreto. E nesse contexto, então, foi instaurada a CP nº 7 de 2022, que apresentou uma proposta de consolidação desses atos relativos ao compartilhamento de infraestrutura. e o texto proposto consolidou as duas normas, mas não apresentou alteração de mérito. Isso porque nós temos a Resolução Conjunta 4, entre a ANEL e a ANATEL, que trata do compartilhamento de infraestrutura. E a Resolução 797, ela atende ao disposto nessa Resolução Conjunta 4. E a Resolução Conjunta 4 está em processo de revisão e é no âmbito da consulta pública 73 de 2021. Então, por isso, um dos motivos que não foi proposta de ação de mérito no texto. Bem, na CP nº 7 de 2022, recebemos 198 contribuições de agentes dos setores de distribuição, transmissão e telecomunicação. Foram 17 participantes no total. Esse quadro apresenta um resumo da análise das contribuições recebidas. Então, nós recebemos 17% das contribuições que foram aceitas, 8% das contribuições foram parcialmente aceitas. Então, juntando aí, nós temos 25% das contribuições que foram incorporadas ao texto proposto da norma. Nós tivemos, por outro lado, 13% das contribuições que não foram aceitas. Tivemos 60% de contribuições que não se aplicavam ao que estava proposto no âmbito da consulta pública nº 7 de 2022. Por que isso? Nós recebemos diversas contribuições no sentido de alterar comandos regulatórios e também sobre a Resolução Conjunta 4. E, como eu coloquei, esse não era o objeto da consulta pública. Por isso, essas contribuições não foram analisadas, não foram recebidas. Bem, nós recebemos uma contribuição também destacando que o texto proposto de norma consolidada restringiria o compartilhamento ao setor de distribuição, segmento de distribuição. E, sugerindo, então, voltar a usar um termo mais abrangente, que contemplasse também o setor de transmissão para o compartilhamento de infraestrutura, usando a rede como suporte. Bom, na CP 7 de 2022, nós aproveitamos também para solicitar contribuições sobre uma possível revogação da Resolução 375 de 2009, sobre o PLC. Por quê? A observação da área técnica é que, nesses anos que a resolução está vigente, a gente não tem muita notícia de emprego dessa tecnologia. Então, aproveitamos a oportunidade para perguntar. E apenas o grupo CPFL Energia foi favorável à revogação desse normativo. A ABRAD, o grupo EDP e o grupo E Energia recomendaram não revogar a Resolução 375. E eles argumentaram que a revogação poderia gerar uma lacuna jurídica, sem uma previsão formal de uso pelos distribuidores da tecnologia de PLC. Essa foi uma contribuição também importante. E aí, finalmente, quanto à proposta de resolução normativa, nós propusemos não revogar, então, as disposições da Resolução 375 de 2009, referente ao PLC, respeitando as contribuições recebidas e considerando também essa possibilidade de gerar uma certa lacuna regulatória. E também, nós propusemos usar um termo mais amplo, que é abranger o segmento de transmissão e distribuição para o compartilhamento de infraestrutura. E aí, a sugestão foi o uso do conceito de detetor da infraestrutura, que é um conceito que está presente na Resolução Conjunta 4 já, também na Resolução Conjunta 1, que trata do compartilhamento. Então, em breve, foram essas as análises da CP nº 7, de 2022. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, Leonardo. Então, como foi visto, não teve nenhum tipo de alteração em termos de mérito. É basicamente dar cumprimento ao Decreto 10.139, de 2019, no sentido de consolidar atos normativos relativos ao compartilhamento de infraestrutura. Como a apresentação, ela expôs bem o tema, eu vou direto para o dispositivo. Com base no exposto, do que consta no processo nº 48.500.0059.64.2020.91, voto pela emissão da Resolução Normativa Anexa, que consolida o tema compartilhamento de infraestrutura. Tem discussão. Em votação. Eu acompanho o relator. Também acompanho o voto do relator. É claro que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos presentes, decidiu pela emissão da Resolução Normativa Anexa, que consolida o tema compartilhamento de infraestrutura. Secretário Daniel Dana, por favor, o próximo item. Item 3, processo 48.500.0056.62.2012.11. Proposta de abertura de consulta pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, para aprimoramento na análise de impacto regulatório AIR, referente à regulação dos procedimentos e condições para obtenção e manutenção da situação operacional de empreendimento de geração de energia elétrica. Diretor e relator, Ricardo Lavorato Tille. Em 26 de fevereiro de 1957, o Decreto 41019 estabeleceu em seu artigo 121 que os concessionários de serviços de energia elétrica só poderão dar início à exploração depois de devidamente autorizado pela fiscalização, que efetuará a inspeção de todas as obras e instalações, verificando que foram executados de acordo com os projetos, que se encontram devidamente construídas, concluídas e adotados todos os elementos necessários para uma eficiente exploração. Em 6 de outubro de 1997, o Decreto 2335 estabeleceu no exercício 4º, artigo 4º, anexo 1, que compete à ANEL regular o serviço de energia elétrica, expedindo os atos necessários ao cumprimento das normas estabelecidas pela legislação em vigor. Em 26 de agosto de 2003, a Resolução nº 433 estabeleceu os procedimentos e as condições de operação de geração de energia elétrica. Em 22 de outubro de 2013, a Resolução nº 583, de 22 de outubro de 2013, estabeleceu os procedimentos e condições para a obtenção e manutenção de situação operacional e definição de potência instalada e líquida de empreendimento de geração de energia elétrica. Em 17 de julho de 2019, foi realizada a reunião entre representantes da SFG e SRG com o Operador Nacional do Sistema, ONS, na cidade do Rio de Janeiro. Dentre os diversos temas abordados, foi tratada a proposta de aprimoramento do capítulo 2 da resolução normativa ANEL 583, de 2013. Em 10 de outubro de 2019, o NS apresentou suas considerações quanto à proposta de alteração do capítulo 2 da Resolução 583, de 2013. Em 11 de fevereiro de 2021, foi realizada a reunião com o NS, quando o operador apresentou novas considerações sobre a proposta de revisão em curso. As novas considerações foram formalizadas nos termos da Nota Técnica 033, de 26 de março de 2021, Nota Técnica do NS. Em 21 de julho e 29 de setembro, foram realizadas novas reuniões com o Operador Nacional do Sistema para tratar das questões técnicas da proposta. Em 13 de outubro de 2021, em atendimento à solicitação formulada pela SFG e SRG, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, apresentou esclarecimento quanto à possibilidade da ANEL regular disposto no âmbito da resolução normativa, transferindo ao ONS a atribuição de declaração dos estados de operação em teste comercial de empreendimentos de geração, semelhantes ao que ocorre na transmissão. Em 1 de julho de 2022, de forma a subsidiar a análise dos custos da proposta em avaliação, foi solicitado apoio do ONS para que fosse informado dos seguintes dados. Atual custo do impacto ao ONS para processamento de um pedido de operação em teste. Atual custo do impacto ao ONS para processamento de um pedido de operação comercial. Estimativa de custo que será imputado ao ONS para procedimento de um pedido de operação comercial sob nova proposta em avaliação. Estimativa de custo de confecção do sistema de informação colaborativa para processar os pedidos de operação em teste e comercial. Estimativa mensal do custo de manutenção do sistema de informativo colaborativo para processar os pedidos de operação em teste e comercial. Em 20 de julho de 2022, o operador nacional apresentou as informações supramencionadas. Em 8 de agosto de 2022, a SRM e a SCRG encaminharam proposta de instauração de consulta público com vista a colher subsídio para análise do impacto regulatório acerca de tratamento regulatório para revisão da resolução normativa 583 de 2013, no que diz respeito aos procedimentos e condições para a declaração de operação em teste e comercial de empreendimento de geração de energia elétrica. Juntamente com a nota técnica, foi apresentado o relatório de análise de impacto regulatório 003 de 2022, SCRG-ANEL, considerado o instrumento de análise e discussão sobre o que propõe com a sociedade. Por fim, em 25 de julho de 2022, foi emitida a resolução 1029, que consolida os procedimentos e condições para obtenção e manutenção de situação operacional e definição de potência instalada e líquida de empreendimento de geração de energia elétrica. Trata-se de uma recente consolidação da resolução 583 de 2013, cuja vigência teve início de 1º de setembro de 2022. Dessa forma, quando o fechamento da consulta pública proposta, as alterações serão realizadas diretamente na resolução normativa 1029 de 2022. É o que importa relatar. Procurador-geral, por favor. Senhores diretores, apesar de se tratar apenas no momento de abertura de consulta pública, a Procuradoria já se manifestou previamente sobre uma possibilidade, que é atribuir ao ONS o ateste ou a emissão de declaração dos estágios de operação em teste comercial de empreendimentos de geração. A Procuradoria entende que, por se tratar de um ato meramente executório, de conferência, sem juízo de valor, não há qualquer problema nessa atribuição cuja proposta é colocada no ONS. Para melhor esclarecimento, solicitei a SIRG e a SFG, que apresentassem, fiz essa apresentação técnica. O superintendente de fiscalização da regulação da geração pediu desculpa, mas ele está em outro compromisso, por isso ele não pôde comparecer, mas o Cantarino está aqui, que pode nos auxiliar. Boa tarde, senhoras e senhores. Leonardo. Desculpa, Leonardo. Leonardo que vai fazer a apresentação para a gente. Bom, a proposta aqui, na verdade, é uma reflexão que as áreas fizeram diante do problema que a gente percebeu que os procedimentos que a gente tinha estabelecido na 5.3 para a declaração de operação e teste comercial foram construídos sob uma filosofia de grandes empreendimentos espaçados centralizadamente. A 5.3 de 2013, ela já é uma consolidação da 4.3 de 2003, que quando foi desenhado esse procedimento todo, a realidade que nós tínhamos em implantação eram grandes empreendimentos espaçados centralizadamente. E aí nós percebemos que nesses anos, nesses 20 anos, esse cenário estrutural mudou drasticamente. Nós ainda temos grandes empreendimentos em implantação, térmicos principalmente, mas a realidade é que a grande quantidade de empreendimentos são não despachados pelo operador. Então, a avaliação foi bem centralizada sobre essa ótica. Estou destacando que esse é um item da agenda regulatória, está lá previsto esse trabalho. E aí, como objetivos, o que a gente fez lá na análise de impacto regulatório? Um foi trazer essa atualização dos procedimentos diante dessa mudança estrutural do cenário de empreendimentos em implantação no país. A gente tentou estudar uma forma de redução de custos processuais, principalmente nesse processo. Então, foi traduzido isso. E uma orientação, inclusive, da diretoria, num voto do diretor Sandoval, a gente tentou aproximar o que couber da transmissão, que é regulado pela 841 de 2018, para o cenário da geração. Essa proposta teve uma participação maciça do INS, foram vários encontros, várias discussões, documentado isso. Então, a gente está bastante alinhado com relação a essa questão. Na AIR que nós desenvolvemos, com essa avaliação de supressão de alguns estágios e desse sombreamento de atuação da ANEL e, principalmente, do operador, a gente fez uma avaliação de uma análise de custo com um cenário de cinco anos, um fluxo descontado, usando essas premissas que estão elencadas aqui. O detalhe está na AIR, mas a gente considerou, nesse período, a taxa de desconto, o óculos regulatório, que é um valor conhecido no setor. Consideramos aí uma economia de custos processuais para a ANEL, com a supressão de algumas etapas e um redesenho de atribuições no processo. Redução de custos para os agentes de geração, quando tem uma supressão, principalmente, de uma das etapas nesse processo, principalmente na ANEL. redução de custos para a própria ANEL pelo cenário desenhado, um aumento de custos para o ONS nos seus processos, que ele passa a ter algumas outras atribuições nesse desenho, além do que a gente está propondo uma implementação de uma plataforma única. Então, vai ser necessária uma implementação do sistema de informação integrado com várias bases, inclusive fora do operador, com a CCE, com a ONS, com o distribuidor, a gente entra no detalhe na frente, e a própria manutenção disso. Considerando esses dois cenários que foram que a gente trabalhou, a manutenção do que a gente tem hoje de procedimentos e essa proposta que a gente está trazendo aqui, a gente está estimando aí uma economia, no fluxo descontado de cinco anos, de 53 milhões para o setor como um todo. Como alterações que a gente pensou, são três grandes alterações estruturais no que a gente tem desenhado hoje. Como era o desenho antes? O agente tinha que obter uma série de declarações do operador, da CCE, quando a conexão da distribuidora da própria distribuidora, atendimento às questões ambientais, ele passava por uma série de protocolos em diversos órgãos e depois, passado por isso, ele centralizava tudo um novo processo, encaminhava para a ANEL, que é onde a gente está avaliando que existia um sombreamento de atribuições aí. A gente revisitava toda essa documentação novamente. Então, o que nós estamos propondo aqui? Para os grandes empreendimentos, mantém-se a mesma estrutura. A gente entende que o operador precisa, de fato, uma fase de teste, a gente tem que formalizar isso daí. Então, uma fase de... Vou testar como é que está, de fato, a integração daquela nova unidade ao que a gente tem hoje no sistema. Então, mantém-se a mesma coisa que existia em nível de procedimentos, a fase de operação e teste e a fase de operação comercial para esses empreendimentos despachados centralizadamente, independente do tipo de fonte. Mantém-se também os participantes do MRE. Aqui, menos por uma questão de integração ao sistema, mas por uma questão de rebatimentos comerciais. A fase de testes para esses empreendimentos, a gente percebia que era o momento de confirmar que aqueles, principalmente os pequenos empreendimentos, estavam, de fato, gerando e atendendo a expectativa de mercado, porque eles seriam beneficiados pelo MRE. Então, a forma de manter isso e não dar um estímulo equivocado para esse tipo de empreendimento, a gente acabou mantendo na proposta o que existia antes. E aí, a grande mudança é para os demais empreendimentos todos, que são todos não despachados centralizadamente, a gente suprimiu essa etapa de operação e teste e o agente protocola imediatamente o pedido de operação comercial, não precisando dessa fase inicial. Então, a primeira mudança estrutural é essa. A segunda é que a gente fez uma determinação bem expressa no que cada um dos, quais os critérios que cada ente que participa desse processo vai dar o cheque e a avaliação dele. Voltando ao que está desenhado hoje na 583, ele tem que passar por todos esses processos e depois a SFG reavalia novamente cada um dos itens. Então, a ideia aqui é separar a atribuição de cada um dos órgãos e o agente, o órgão que vai avaliar aquele item, ele se limita a uma ação só. Eu não preciso depois revalidar essa coisa toda. Na fase de operação e teste, uma mudança que tem significativa aqui é que a 583, ela prevê essa, para os empreendimentos despachados para as UTS que são movidas a combustível fóssil, ele tinha que apresentar a comprovação de suprimento de combustível principal na fase de operação comercial. Até por solicitação do ONS, a gente trouxe isso para essa fase de operação e teste. Ele já, nessa fase inicial, se despachar centralizadamente, ele já também antecipa uma das ações aqui. E, na fase de operação comercial, continuam os mesmos critérios que eram antes, lembrando que, para os empreendimentos estão despachados, ele vem direto para essa etapa e aí faz o cheque de itens que ele tem que atender. E aí, uma forma de estruturar isso, e a gente desenhou isso conjuntamente com o ONS, foi como todas essas atribuições, elas serem desenhadas dentro do sistema de informação, a gente está chamando aqui de um portal único, a gente está colocando esse comando expresso na resolução. Isso a ser mantido, implementado e mantido pelo operador, que é o agente que tem mais relações com a gente de geração quando dessa avaliação de operação e teste ou comercial. Então, sim, seria a atribuição dele. Ele manteria esse sistema. E todos os outros órgãos que fazem essa avaliação também interagem diretamente com o sistema, sem ter que fazer um outro protocolo em algum outro lugar. Bom, então, fica compartilhada aqui a interação com o sistema, tanto na parte do agente solicitante como os órgãos que vão dar os cheques ali, isso mantido pelo operador. E aí, a outra mudança estrutural nisso é que o ato final de declaração do Estado operativo passa a ser feito pelo ONS. A gente está tirando essa atribuição hoje formal da ANEL e colocando diretamente o operador, por ser ele quem vai manter o sistema e por ser ele o agente que mais interage com os agentes de geração nessa avaliação de confirmação se tem condições ou não de entrar em operação e teste comercial. Então, essa é a previsão. A gente faz uma reserva legal aqui, por causa da gente poder, a ANEL, revisitar algum desses atos. Então, isso é uma previsão legal, uma coisa bem simples. E aí, só uns detalhes finais da proposta. A pedido do operador, a gente está colocando essa previsão de antecipação, de analisação de linha de transmissão de trecho restrito. Foi um pedido do operador para poder facilitar uma série de pedidos que ele tem, principalmente com relação a furtos de linha de transmissão. Tem vários pedidos no operador para antecipar isso. Ele pediu para fazer uma previsão, positivar essa previsão no regulamento. E depois ele vai detalhar as condições disso em procedimentos de rede. Quem pode solicitar essa antecipação, as condições, o custo disso, tem energia envolvida nessa energização. Então, os detalhes ficam para o procedimento de rede. A gente também coloca um fim no Instituto do Apta Operação Comercial. A gente está entendendo que esse mecanismo já tem outras tratativas comerciais que já está superado essa possibilidade. Então, por ser uma ferramenta regulatória que não tem mais aplicação, a gente está recomendando a exclusão desse dispositivo. E a 583 ainda trata de dois outros grandes temas que mantêm-se na íntegra que tem hoje. Que é a questão do teste de potência e a questão da suspensão do estado operativo. Então, sim, essa parte vai ser objeto de revisão em algum outro momento. Aqui a gente não está abordando essa questão. Por fim, tem uma discussão aqui do quando que essa norma entra em vigor. O INS destacou dois pontos, principalmente. Um é um prazo para encaminhar, tanto o INS quanto as adaptações nos procedimentos de rede e no cliente de comercialização. Eles geram esse prazo de 90 dias para poder a gente encaminhar para essa avaliação após o início da viência da norma. E o outro é a data de implementação efetiva e entrada em produção da ferramenta tecnológica, que é o panel, que é o portal único de acesso de solicitação das operações. Então, assim, esse é um ponto de discussão também. Existem algumas preocupações do operador com desenhar-se um prazo factível para se construir essa ferramenta. Por fim, só o destaque aí é que a 583, a gente fala 583, 583, 583, mas ela virou a 1029. Então, assim, o diretor já colocou no voto. Então, a força do hábito entrou em vigor agora, dia 1º de setembro, a nova resolução consolidada. Então, as alterações vão ser, na verdade, na 1029, não na 583. Esse é o último detalhe aqui da apresentação técnica. Obrigado, Leonardo. Eu queria também agradecer aqui toda a equipe da SFG e ESRG pelo trabalho. Trata-se de uma importante inovação para a agência, para o NS, para a CCE e para os agentes do setor. A gente está caminhando aqui numa modernização, numa norma que prevista há quase 20 anos, que previa uma série de atos sequenciais. E da maneira que está sendo proposta, inclusive aqui é apenas a abertura da consulta pública ainda, mas lá na frente, é que isso possa ser feito de forma paralela por todos os agentes no portal, sem ter essa tramitação sequencial, evitando custo, melhorando a agilidade. Eu acho que é mais uma demonstração da eficiência e da evolução do setor elétrico. É importante, e aí eu queria mais uma vez ressaltar as duas superintendências, que vêm trabalhando disso junto com a NS há muito tempo, e chegando agora nesse ponto de abrir a consulta pública. Diante da excelente apresentação feita pelo Leonardo, eu vou pedir Viene para ir direto ao dispositivo. Diante do exposto, e considerando o que consta do processo 438.500.5662, de 2012, voto pela instalação de consulta pública por intercâmbio documental e por meio de aplicativo Microsoft Forms pelo prazo de 45 dias, com vista a submeter a apreciação da sociedade e dos agentes setoriais, o relatório de análise de impacto regulatório e minuta de ato normativo, que trata a revisão da resolução normativa. Aqui é 1029 de 2013. Agora, 2022, desculpa. Está aqui, está no voto. Eu vou depois pedir para alterar. Em discussão. Eu vou fazer uma pergunta que o Leonardo apresentou. Nós estamos passando, então, todo o processo de operação em teste e operação comercial para o ONS. É isso? Parte dele, diretor. Há distribuições que vão ficar exclusivas da SFG feitas no portal. Mas, então, parte do processo, a parte que era refeita na ANEL, a gente está deixando só no ONS. Então, por exemplo, as questões relativas a atendimento e segurança de barragens. Deixa eu... Perdi aqui a apresentação. Partes que são essencialmente da SFG e da ANEL, a gente poder ver questões relativas ao atendimento ao ato de outorga. Segurança de barragem preservam-se na superintendência de fiscalização. Não, a atribuição ainda é deles, feita via sistema. A parte do procedimento de rede, avaliação de desempenho das plantas que passaram pela parte de teste, a própria integração, tudo fica no operador como era feito antes. O que a gente fez foi suprimir a reavaliação da SFG em alguns estágios. É isso que a gente está propondo. Só complementando, Leonardo, vai ficar um processo muito parecido com a transmissão, da maneira que é feita a transmissão hoje. Não é isso, Leonardo? Sim. Hoje, a transmissão é feita toda no operador. É toda no operador. Isso. A diferença vai ser a questão da barragem e a questão da outorga aqui, no caso da geração. Que a gente manteve essa previsão internamente. Você fez um comentário que me chamou a atenção, que nós não estamos aqui, embora em que pese estamos passando, parte desse trabalho para a ONS. A suspensão, por exemplo, não passa pelo ONS. Não, continua o rito exatamente como é hoje. A norma não entra nessa alteração, na reavaliação desse dispositivo, não. competência da ANEL. Competência da ANEL. Ok. Alguma... Ah, não, eu ia perguntar uma outra coisa também, em relação a custo, porque a gente está passando a uma atividade para o ONS, isso tem um custo, você até chegou a citar, que tem aí uma... Aliás, até elimina alguns custos, porque você falou de 50 milhões. A gente está prevendo... O detalhe da análise de custos que nós fizemos foi um fluxo de caixa descontado, que a gente fez de cinco anos. E aí, assim, o detalhe está na IR. Mas, de maneira geral, tem reduções de custos para a ANEL, algumas fases que a gente não fazia. Tem redução de custos para o agente de geração, que é um processo a menos que ele tem que... Depois que juntava tudo, ele trazia para a ANEL e protocolava isso aqui. A gente chegou até a fazer uma interação com três agentes do setor, perguntando assim, quanto HH você gasta só para protocolar na ANEL? Só para protocolar pedido, depois de tudo feito já. E a conclusão foi assim, são dois dias de trabalho de um profissional para só pegar tudo o que já existia e trazer para a ANEL. Então, estou suprimindo esses custos. A previsão que a gente tem de antecipação da operação propriamente dita. Então, assim, como eu estou suprimindo uma etapa e como estou fazendo um sistema integrativo, participativo, a gente prevê que os cinco dias que a agência tem hoje para poder deferir ou indeferir um pleito está suprimido. Então, tem uma antecipação de receita para o setor. Então, isso está considerado no fluxo de caixa. E estamos considerando um incremento de custos que foi declarado pelo ONS, que é o recurso necessário para criar a ferramenta, para implementar a plataforma e o sistema que vai rodar por trás disso, incrementando o custo de manter esse sistema. Ele nos declarou essa informação e ele nos trouxe, inclusive, um dado assim, olha, e algumas ações eu vou ter que fazer a mais aqui. Esse custo também em HH nós consideramos. Comparando o que a gente tem hoje com essa estrutura, reduções e incremento de custos no procedimento, a gente está prevendo aí. Esse é o valor descontado de 53 milhões de economia em cinco anos. Ok. Isso, claro que deve fazer parte do orçamento que o ONS vai ter que apresentar aqui na NEL, né? Sim, nas conversas ele destacou esse ponto e já está meio que encaminhado essa previsão. Olha, vou ter que fazer um aditivo no meu orçamento para poder considerar essa nova atribuição. Já está conversado com o ONS, sim. Ok, obrigado, Leonardo. Alguma observação a mais? Em votação. Acompanhe o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Declaro que a NEL decidiu pela instauração de consulta pública por intercâmbio documental e por meio do aplicativo Microsoft Forms pelo prazo de 45 dias convistas a submeter à apreciação da sociedade e dos agentes setoriais o relatório de análise de impacto regulatório e a minuta de ato normativo que trata da revisão da resolução normativa 1039 de 2022. Secretário Daniel Dana, por favor, o próximo item. Será uma inversão na ordem de deliberação da pauta de forma que o próximo item será o de número 12, processo 48500-0054-94-2021-47. Requerimento administrativo interposto pela Mercúrio Partners Limitada com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da central geradora termoelétrica UTE Paulínia Verde localizada no município de Paulínia, Estado de São Paulo. Diretor-relator, Elvin Neves Guerra. Em 2 de maio de 2022, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG emitiu o Termo de Intimação de Penalidade de Italícia, TIP nº 14, em face da Mercúrio Partners, limitada por descumprimento da obrigação editalícia em relação ao cronograma de implantação da central geradora termoelétrica Paulínia Verde, além de informar sobre a expectativa de sinistro de seguro garantia no valor de 3,21 milhões de reais. Em 13 de maio de 2022, de forma tempestiva, a Mercúrio se manifestou em relação ao TIP, sou supra e requereu, além do afastamento desse termo de intimação, o excludente de responsabilidade por no mínimo 44 dias pelo atraso na operação das unidades geradoras 5, 9, 42 dias pelo atraso das unidades geradoras 6, 7, 8 e 8, 5 dias pelo atraso da unidade geradora 4, 4 dias pelo atraso da unidade geradora 2 e 2 dias pelo atraso da unidade geradora 1 desse empreendimento. Em 23 de junho de 2022, em conjunto, a SFG e a superintendência de concessões e autorizações de geração avaliaram o pedido do excludente de responsabilidade da interessada e recomendaram seu indeferimento. Em 27 de junho de 2022, na 25ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 19 de agosto de 2022, recebi os representantes da empresa em reunião. em 29 de agosto de 2022, após tomar conhecimento de meu voto, que foi disponibilizado na pauta da 32ª reunião pública ordinária, realizada em 30 de agosto de 2022, a empresa apresentou um memorial e requereu a retirada do processo da pauta para reavaliação. Em 30 de agosto de 2022, retirei o processo da pauta para ouvir a empresa. Consultei a Procuradoria Federal na ANEL e realizada em 14 de setembro de 2022, que opinou pelo indeferimento do pleito de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da UTE Paulinha Verde. É o relatório. Procurador-geral, por favor. Senhor diretor, senhor diretor-geral, coincidentemente também o diretor-relator no caso, a Procuradoria se manifestou por meio do parecer número 253-2022, em que analisou todos os itens alegados como de excludente de responsabilidade. E a Procuradoria, ela segue, no caso, a conclusão que foi alcançada pela SCG e SFG, que os fatos alegados ou não são ou são de responsabilidade da empresa ou não possuem nexo de causalidade. aqui vai variar em relação a cada um dos fatos. Então, a opinião da Procuradoria é pelo indeferimento dos pedidos. A UTE Paulinha Verde comercializou energia no procedimento competitivo simplificado, conhecido como PCS, número 1, que foi realizado em 2021 e assinou os contratos de energia de reserva com início de suprimento em 1º de maio de 2022. Devido ao atraso de implantação da usina UTE Paulinha Verde, a SFG, por meio do TIP número 14, notificou a empresa por descumprimento de condições editalistas e ofertou a possibilidade da empresa informar eventual excludente de responsabilidade para o atraso das obras com as devidas justificativas. Esse voto trata exclusivamente da avaliação do pedido de excludente de responsabilidade realizado pela Mercúrio Partners em manifestação ao TIP citado. A Mercúrio alega três motivos para o excludente de responsabilidade. Primeiro, o atraso injustificado da CPFL para aceite do protocolo do pedido de acesso e demora da emissão de declaração de ateste pela CPFL para o início da operação comercial. Segundo, o atraso injustificado da ANEL para aprovação da alteração de características técnicas da usina e terceiro, afastamento de profissionais por conta de contaminação por COVID-19. Por conta desses atrasos, a Mercúrio requer a excludente de responsabilidade de no mínimo 44 dias para as unidades geradoras número 5 e 9, número 6 e 7 e 8, número 4 e número 2. E mais dois dias para a unidade geradora 1. Antes de entrar na análise do recurso administrativo, eu registro por relevante que a UTE Paulínia teve todas as suas unidades geradoras autorizadas para a entrada em operação antes do dia 1º de agosto de 2022. Relembrando aqui que o prazo era 1º de maio, mas que tinha uma espécie de waiver para permitir a entrada até 1º de agosto sem isentar das penalidades pelo atraso. Portanto, as unidades geradoras atrasaram em operação comercial, mas dentro do prazo permitido no edital do SER, de tal do PCS, entre 1º de maio e 31 de julho de 2022. Desta forma, a UTE Paulínia Verde está fornecendo energia elétrica e recebendo receita dentro das cláusulas regulamentares do SER. Vou fazer o ajuste no voto, que tem um pequeno erro aqui. Registro também que a UTE Paulínia Verde pagou na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, então aqui está escrito, quase em grande parte do voto está escrito Paulínia, mas é Paulínia Verde. Pagou na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, os valores da penalidade pelo atraso das unidades geradoras, além do dia 1º de maio, estando adimplente com suas obrigações regulatórias e contratuais. O que se discute nesse processo é se parte do atraso das unidades geradoras da UTE Paulínia Verde pode ser imputado às razões que fogem da responsabilidade do agente empreendedor. Neste caso, na hipótese de provimento do excludente de responsabilidade, a multa contratual vinculada ao período reconhecido como excludente deve ser devolvido ao empreendedor. Em hipótese contrária, a multa é mantida e a SFG continua com a instrução do processo de fiscalização. quando a análise recebe um pedido quando a ANEL recebe um pedido de excludente de responsabilidade, ela avalia primordialmente se os fatos externos à conduta do agente geraram a impossibilidade do cumprimento do dever a ele imposto, como os casos fortuitos, força maior ou atos do poder público. Os casos fortuitos de força maior ou atos do poder público estão configurados na ocorrência de fato imprevisível ou de difícil previsão, cujos efeitos o empreendedor não pode evitar ou impedir. Nesses casos e somente nesses casos, o agente não é responsabilizado pelo infortúnio que decorre de fatos que fogem à normalidade e ao seu gerenciamento. Em todos os outros casos, o atraso da operação do agente é considerado risco do negócio gerenciável e, portanto, de responsabilidade do agente. Mas, para que haja o excludente de responsabilidade, é imprescindível ainda a existência do nexo de causalidade entre o evento imprevisível e o efetivo atraso na operação comercial da usina. Assim, em síntese, para ser reconhecido o excludente de responsabilidade por atraso no início da operação comercial, é necessário, primeiro, ocorrer fato cujos efeitos são inevitáveis, segundo, existir nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso, e terceiro, não haver responsabilidade do agente no evento que deu causa ao atraso. É isso que se avalia neste voto. Quanto ao atraso da CPFL, a Mercúrio informa que modificou o ponto de conexão da usina, UTE Paulinha Verde, e da previsão inicial no seccionamento da linha de transmissão Carioba Tanquinho C1 em 138 KV para uma linha de transmissão em 138 KV e aproximadamente 3,6 km de extensão, conectando-a ao seccionamento da linha de distribuição 138 KV Carioba Nova Aparecida, também circuito 1, sob responsabilidade da CPFL. explica que a outorga da UTE Paulinha Verde descreveu a conexão antiga e não a atual que a CPFL condicionava a análise de solicitação de acesso na nova conexão ao ajuste do ato de outorga do empreendimento que estava em trâmite na agência. Essa ação da CPFL, equivocada do ponto de vista normativo, somente foi resolvida após a intervenção da ANEL e, segundo a Mercúrio, afetou o início da operação em várias unidades geradoras. Em sua análise, a SFG e a SCG apresentaram que a alteração da conexão da usina foi realizada por conveniência da própria empresa Mercúrio. Nessa ação, era um risco gerenciável do negócio. Ademais, informam que não havia necessidade de aguardar a aprovação da alteração das características técnicas pela ANEL para o início das obras do sistema de interesse restrito. Esse requisito, a aprovação da alteração de características técnicas, somente seria avaliado quando na liberação da operação em teste do empreendimento. Na análise da SFG e da SCG, elas verificaram, as superintendências verificaram que a execução do sistema de interesse restrito ocorreu em 31 dias, ou melhor, com 31 dias de atraso em relação ao ato de outorga, mas antes da emissão do parecer de acesso pela CPFL. Em outras palavras, a Mercúrio de fato iniciou a implementação da linha para a conexão à rede, mesmo sem aprovação do CPFL, porém com atraso de 31 dias. Importa também registrar que a diferença de prazo entre a finalização do sistema de interesse restrito e a emissão do parecer de acesso pela CPFL foi inferior a um mês. O sistema de transmissão de interesse restrito foi concluído em 23 de abril de 2022 e o parecer de acesso emitido em 31 de março de 2022. Adicionalmente, a SFG apurou que a montagem eletromecânica da UTE Paulinha Verde estava atrasada em 60 dias. Sua previsão no ato de outorga era para iniciarem em 9 de fevereiro, iniciarem em 9 de fevereiro, porém somente a montagem eletromecânica começou em 10 de abril de 2022. Nesse tema, a empresa alega que a montagem eletromecânica foi mais célebre em função da solução cabinada adotada em empreendimento em que o conjunto motogerador chegou pronto na usina. Desta forma, a montagem eletromecânica levou poucos dias ou consumiu poucos dias. Entretanto, ainda que se possa afastar o fundamento de atraso na montagem eletromecânica em função de sua montagem ter sido mais célebre do que o esperado, se as atividades da UTE Paulinha Verde tivessem prontas na data da emissão do parecer de acesso que ocorreu em 31 de março de 2022, a usina teria condições de iniciar a operação comercial das unidades geradoras antes de 1º de maio, que era a data prevista no edital e, por esse motivo, tal evento não pode ser caracterizado como discrudente de responsabilidade. Em seu memorial, apresentado na ANEL, a empresa alega que foi surpreendida no parecer de acesso em três pontos que não haviam sido antecipados pela CPFL, sendo o principal deles a necessidade de instalação de uma antena de telecomunicações ou telecomunicação para comunicação entre a usina e a CPFL, que só foi concluída em 11 de maio de 2022. Em minha avaliação, a instalação da comunicação não deveria ser surpresa para Mercúrio Partners. A sessão 3.2 dos procedimentos de distribuição pro dist referente aos requisitos de comunicação da central geradora prevê a existência de um sistema de comunicação entre a central geradora e a distribuidora. Desta forma, existindo a necessidade incontestável de comunicação entre gerador e distribuidor, sim, a Mercúrio deveria ter se informado junto à CPFL sobre a solução tecnológica necessária para essa comunicação. Desta forma, afasto também essa alegação para o provimento do pleito de excludente de responsabilidade. Ainda em relação à CPFL, a Mercúrio reclama do atraso na emissão da declaração, atestando o atendimento para a operação comercial e a capacidade de escoamento de potência que é incrementada ao sistema com a instalação de cada unidade gerador, conforme previsão na resolução normativa 583 de 2013. A Mercúrio Partners mostra que a CPFL extrapolou o prazo regulamentar de 10 dias para a emissão da declaração. A declaração da distribuidora é documento necessário para a operação comercial e, além disso, a distribuidora ou o ONS deve emitir a declaração ou formalizar sua impossibilidade em até 10 dias da solicitação. As duas áreas citadas, áreas técnicas da ANEL, mostram que o pedido da empresa se refere a um suposto atraso de dois dias por parte da CPFL para as unidades geradoras 5 e 9. A Mercúrio solicitou a declaração de operação comercial à CPFL em 16 de maio de 2022 para as unidades citadas. Após várias trocas de informações por cartas, em 27 de maio de 2022 foi enviado pela empresa uma carta compromisso com as pendências da subestação. Em 30 de maio de 2022, a CPFL informou duas pendências impeditivas. Primeiro, o contrato de comodato da área da subestação a ser incorporado pela CPFL. Segundo, o relatório de comissionamento aprovado pelo ONS. Para o primeiro item, a empresa apresentou uma garantia financeira em 8 de junho de 2022 e, desta forma, esta pendência impeditiva deixou de ser caminho crítico para a emissão da declaração da CPFL a partir desta data. para o segundo item, houve um erro de comunicação da CPFL junto ao ONS referente à potência das unidades geradoras que foi corrigido em 15 de junho de 2022 pela CPFL após a Mercúrio Partners ter notificado a distribuidora no dia anterior e a declaração de atendimento aos procedimentos de rede provisório DAPRP foi emitida pela ONS. em 16 de junho de 2022 as unidades geradoras já estavam em operação comercial autorizadas pelas SFG Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração. Verifico que, tal como a análise da SFG e SCG, que após a Mercúrio ter notificado a CPFL sobre o erro de potência das unidades geradoras, no dia seguinte ela comunicou o ONS e o DAPRP e a autorização comercial foram expedidas bem antes dos prazos máximos fixados na resolução 583 citada. Desta forma entendo que não cabe o excludente de responsabilidade por conta deste fato para os atrasos das unidades 5 e 9 e também a unidade geradora 1 em que foi alegado o mesmo motivo. Quanto à demora da ANEL para aprovação das alterações das características técnicas da usina. a Mercúrio solicitou à ANEL alteração das características técnicas da UTE Paulinha Verde com as seguintes modificações após sagrar-se vencedora do PCS. O leilão simplificado. Localização ponto de conexão capacidade instalada denominação e linha de transmissão de interesses restritos. Em resumo tudo. Entende a Mercúrio que a demora de mais dois meses do que entende adequado como prazo de julgamento da ANEL o seu pedido de alteração de características técnicas não pode ser a ele imputado como risco do negócio. Segundo a Mercúrio a aprovação da alteração de características técnicas do empreendimento pela ANEL era caminho crítico para a implementação da usina. Assim, em síntese ela atribui a responsabilidade do atraso da operação comercial da usina à ANEL. Neste tópico dois registros são importantes. Primeiro, o pedido de alteração técnica foi realizado por conveniência da própria empresa. Segundo, a ANEL não extrapolou nenhum prazo legal na sua análise. Na análise da SFG e SCG as áreas mostram que o PCS não deve ser comparado com um leilão ordinário de energia para o qual são concedidos maiores prazos à consecução do empreendimento. O PCS o prazo exíguo exigia do empreendedor maior articulação no deslinde de qualquer evento que pudesse afetar o seu cronograma. Tal fato certamente afastou outros potenciais interessados em participar do leilão exatamente pela dificuldade para conciliar a obrigação de entrega definida no PCS com o prazo para a solução de diversas questões inerentes à consecução do projeto. Por exemplo, a solução de questões de acesso analisada no item anterior deste voto. Aqui concordo plenamente com a fiscalização. Nós estamos falando de um empreendimento absolutamente extraordinário em que os prazos eram bastante exíguos por uma necessidade do sistema que havia ali na época que o leilão foi organizado foi planejado e realizado. Nós estávamos no meio de uma crise de escassez hídrica então esses prazos todos foram excepcionais quem participou desse leilão tinha que ter o conhecimento pleno das dificuldades que poderia encontrar e nenhuma das dificuldades eram novidades para ninguém. Ademais, da mesma forma de avaliação do item anterior também neste caso não havia necessidade de aprovação da alteração de características técnicas pela ANEL para o início de outras atividades na usina como a montagem eletromecânica sistema de fornecimento de combustível entre outros. Como mostram a SFG e a SCG eventual fiscalização da ANEL que indicasse construção do empreendimento em desacordo com a outorga emitida levaria em consideração que se encontrava em trâmite o pedido de alteração da requerente. A exigência da modificação do ato de outorga somente seria realizada pela ANEL quando da emissão da autorização para operação em teste. Observo que para a UTE Paulinha Verde não houve qualquer ação de fiscalização da ANEL que pudesse impedir ou atrasar a implantação do empreendimento pelo fato de ele estar sendo realizado de forma diferente da outorga então vigente. Tanto que a primeira unidade geradora da usina entrou em operação em teste em 14 de maio de 2022 um dia depois do protocolo do pedido na ANEL e 17 dias depois do despacho da ANEL que alterou as características técnicas da usina em outras palavras não só a Mercúrio poderia fazer como fez o desenvolvimento do empreendimento ainda que a ANEL não tenha emitido o ato com a aprovação da alteração das características técnicas desse empreendimento caso as usinas as unidades geradoras estivessem prontas quando a ANEL emitiu o despacho que alterou as características técnicas teria condições de iniciar a operação em teste das unidades geradoras logo em seguida desta forma entendo que não cabe o excludente de responsabilidade também neste tópico quanto ao afastamento de profissionais por conta da contaminação por Covid-19 quando a Mercúrio estava comissionando as unidades geradoras 2 e 4 da UTE Paulinha Verde preparando para os testes de 96 horas necessários para a entrada em operação comercial dos profissionais capacitados e autorizados pela fabricante dos grupos geradores para a execução da operação em teste foram contaminados por Covid-19 desta forma a Mercúrio parte nesta forma que houve atraso no início da operação comercial das unidades geradoras 2 e 4 em 4 e 5 dias respectivamente que pese o ocorrido entendo pertinente tal como constante na análise da SFG ISCG o fato de que há mais de dois anos da data de tal contaminação em março de 2020 a Organização Mundial de Saúde havia declarado situação de pandemia por conta da Covid-19 o edital de licitação foi publicado na vigência da pandemia e no período entre a data da publicação do edital e a entrada em operação comercial do empreendimento constante no CER o contrato de energia de reserva a situação vivida no país e no mundo não se modificou ou se pode ou se pode ou pode-se dizer que se modificou no sentido de que com o avanço das vacinas o número de mortes diminuiu assim como o isolamento social mais restritivo desta forma compreendo a contaminação dos funcionários o que é lamentável que atuam que são empregados dessa empresa no momento final no momento final da implantação das últimas unidades geradoras do empreendimento contudo não há como dizer que não era um risco desconhecido do agente que aceitou o desafio de empreender no período da pandemia esse risco existia desde a publicação do edital da licitação e poderia impactar nas atividades a serem desenvolvidas na implantação do empreendimento portanto deve ser alocado ao empreendedor não podendo não podendo ser reconhecido pela ANEL como excludente de responsabilidade analisando todos os argumentos apresentados pela empresa concluo tal como avaliado pela SFG e pela SCG tanto quanto pela Procuradoria Federal na ANEL que não há fatos ensejadores de excludente de responsabilidade do empreendedor pelo atraso da UTE na implantação da UTE Paulinha Verde desta forma a Mercúria está sujeita à aplicação das penalidades vinculadas ao descumprimento do edital do PCS sem prejuízo à continuidade da fiscalização pela SFG na usina por descumprimento da outorga conforme TIP emitido que na hipótese de solicitação de penalidade deve estar definida em exposição de motivos de processo punitivo específico passo ao dispositivo diante do exposto que consta do processo número 48.500 005494 2021-47 voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela Mercúrio Partido limitada e numérito negar provimento ao reconhecimento excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da central geradora termoelétrica UTE Paulinha Verde eu vou pedir desculpa aqui aos demais diretores que tem uma série de pequenos erros aqui nesse voto que eu vou fazer a correção devida e reapresentar não há mudança de mérito apenas de redação então eu vou reapresentar e incluir no SICOR ainda na data de hoje em discussão em votação acompanho o relator eu voto com o relator também voto com o relator então é claro que a diretoria da ANEL por unanimidade por unanimidade decidiu por conhecer do requerimento administrativo interposto pela Mercúrio Partido deslimitada e no mérito negar provimento ao reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da central geradora termoelétrica UTE Paulinha Verde solicito ao secretário Daniel Dana que chame o próximo item da pauta item 5 processo 48500 00 0326 2016 06 recurso administrativo interposto pela Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras em faixa de espaço número 3442 de 2017 emitido pela superintendência de regulação de serviços de geração SRG que definiu critérios para alocar energia gerada por usinas termoelétricas em suas parcelas diferentes valores dos custos variáveis unitários ou CBUs diretor relator já com Francisco Bássio Almeida a portaria do MME número 118 de 21 de março de 2014 ao definir as diretrizes do leilão A de 2014 possibilita que empreendimentos contratados em leilões realizados anteriormente vendem energia nesse leilão parágrafo 5 do artigo 2 dessa portaria estabelece que a prioridade de atendimento aos contratos é pela ordem de mérito do CVU diferenciado do menor para o maior as UTEs Barbosa Lima Sobrinho Zébio Rocha governador Leonel Brizola e Luiz Carlos Prestes da Petrobras vencedores do leilão A de 2014 já haviam firmado CCARs no leilão de energia nova de 2005 por se tratar de usinas com energia vendida em leilões com regras distintas a SRG orientou o NS e a CCE para separarem cada usina em duas parcelas distintas uma vendida no leilão A de 2014 e outra para demais compromissos inclusive leilão de 2005 por sua vez a diretoria colegiada ANEL instância recursal definiu por meio do despacho 387 de 16 a metodologia de atendimento das duas parcelas quando as usinas são despachadas por ordem de mérito na correspondência 121 de 6 de junho de 2016 a Petrobras solicitou a aplicação da modelagem definida no despacho 387 de 16 para qualquer tipo de despacho das suas usinas a nota técnica 125 de 10 de outubro de 2017 analisou o requerimento administrativo culminando no despacho 3442 de mesma data que estabelece os critérios distintos de alocação da energia gerada em despacho fora da ordem de mérito a Petrobras apresentou o recurso contra o despacho 3442 de 2017 formou de carta sem número de 23 de outubro daquele ano pleiteando a extensão da metodologia contida no despacho 387 de 16 para qualquer tipo de despacho das usinas a SRG elaborou a nota técnica 28 de 16 de março de 2018 com o juiz de reconsideração dos argumentos da Petrobras recomendando não acatamento do pleito em 18 de abril de 2017 requerente por meio da carta 192 manifestou considerações adicionais sobre o recurso em 24 de setembro de 2018 o processo foi redistribuído por sorteio a relatoria do diretor Efraim Pereira da Cruz tendo em visto o término do mandato do diretor Tiago de Barros Correia na sessão de sorteio público ordinário 33 desse ano realizado em 22 de agosto o processo foi redistribuído a minha relatoria devido ao término do mandato do diretor Efraim Pereira da Cruz ao relatório procurador-geral Luiz Eduardo senhores diretores a procuradoria se manifestou por parecer a respeito desse pedido de reconsideração ainda no ano de 2016 e a manifestação da procuradoria foi no sentido de conhecer e se negar provimento ao pedido de reconsideração da Petrobras Trata-se de recurso administrativo interposto pela Petrobras contra o despacho 3.442 de 2017 emitido pela SRG que definiu critérios para alocar energia gerada por usinas termoelétricas entre suas parcelas de diferentes valores de CVUs conformidade com o artigo 59 da lei número 9784 de 99 e nos temos do artigo 48 da norma de organização anel 001 o prazo para interposição de recurso é de 10 dias contados a partir da cientificação oficial o despacho 3442 de 2017 foi publicado em 11 de outubro de 2017 o prazo recursal iniciou no dia muito posterior 3 de outubro e terminou em 22 de outubro a carta da concessionária contendo o recurso foi protocolada na anel em 23 de outubro de 2017 portanto tempestivamente a recorrente pleiteou na carta sem número de 23 de outubro de 2017 que a anel aplicasse a metodologia instruída pelo despacho 387 de 16 para qualquer solicitou a Petrobras para qualquer tipo de despacho de usinas pelo NS inclusive nos casos das UTS Barbosa Lima Sobrinho Eusébio Rocha governador Leonel Brizola e Luiz Carlos Prestes estarem despachados por segurança energética por restrição de operação ou mesmo quando houver parcelas na mesma usina com diferentes titulações de espaço oriente a CCR a recontabilizar as liquidações financeiras para implementar a alocação da energia nas citadas UTS a SRG por meio da nota técnica número 28 de 2018 analisou todos os pontos no pleito da Petrobras recomendando manter a decisão descrita no despacho 3442 de 2017 nesse despacho a superintendência determina a CCR que para as UTS Barbosa Lima Sobrinho Eusébio Rocha governador Leonel Brizola e Luiz Carlos Prestes promova a alocação da energia gerada conforme o seguinte critério primeiro no caso de despacho fora da ordem de mérito e a UTE possui inflexibilidade contratual utilizar as informações de geração em base horária de cada parcela da usina encaminhadas pelo NS para proporcionalizar energia medida na CCR entre cada parcela da usina no caso de despacho fora da ordem de mérito e a UTE não possui inflexibilidade contratual alocar energia medida na CCR até o limite da potência instalada de cada uma das parcelas seguindo a ordem crescente do CVU terceiro no caso de ao menos uma parcela da UTE ser despachada no mérito de custo aplicar as disposições do despacho 387 de 16 quanto aos argumentos trazidos pela requerente no recurso contra o despacho 3442 de 2017 SRG pontua o que a análise efetuada pela Petrobras a respeito da função da disponibilidade máxima no cálculo da garantia física confirmava as conclusões da SRG de que o compromisso de entrega de energia somente até a disponibilidade máxima contratual se limitava aos despachos por ordem de mérito não havia especificação regulatória para a locação de energia gerada até a potência instalada de cada parcela de usina conceveu os distintos no despacho fora da ordem de mérito até a publicação do despacho 3442 de 2017 passando o caso concreto ser regulado por ele o critério regulatório adotado no despacho 3442 consistia na aproximação entre a comercialização e a operação física dado que na situação em que todas as parcelas da usina eram despachadas fora da ordem de mérito não se podia falar em disponibilidade contratual pois esse parâmetro não se aplicava a esse tipo de despacho por último os agentes de geração definem seus próprios cenários de despacho em seus estudos para a declaração do CVU o regulador desconhece a matriz de despacho simuladas pela Petrobras e os critérios adotados internamente pela empresa para a definição dos parâmetros de valoração do CVU portanto não se podia afirmar que a locação de energia definida no despacho 3442 de 2017 causaria perda de receita ao gerador adicionalmente a carta enviada pela requerente se manifestando após a nota técnica 28 da SRG de 2018 reitera os pedidos sobre o recurso não apresentando fatos novos aos já analisados em juízo de reconsideração pela SRG observa-se observa-se que os critérios elaborados pela superintendência fundamentados nas regras do setor elétrico foram aplicadas somente as quatro usinas da Petrobras as Uteias Barbosa Lima Sobrinha José Bilrocho governador Leonel Brizola e Luiz Carlos Prestes mantendo a regra instruída no despacho 387 de 2016 para os despachos na ordem de mérito de antedisposto tendo que as regras contidas no despacho 3442 de 2017 devem ser mantidas com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500 0.00326 de 2016 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Petrobras contra o despacho 3442 de 2017 emitido pela SRG que define critérios para alocar a energia gerada pelas usinas termoelétricas entre suas parcelas de diferentes valores de CVUs e no mérito negar-lhe o provimento para manter inalterado o despacho 3442 de 2017 ao voto em discussão deixa eu ver se eu entendi direito isso que você relatou aqui diretor Giacomo a Petrobras está solicitando então que não seja respeitado a ordem de mérito para o despacho para essas quatro usinas é isso? ela solicitou que a regra fosse aplicada para usinas fora da ordem de mérito guardando essa proporcionalização talvez se quiser o Felipe ou o Alessandro detalhar um pouco mais que tipo de regra era essa lá de 2017 que palavra de mérito já foi definida no despacho Boa tarde Exato aqui a gente trata de um caso em que são quatro usinas da Petrobras que venderam energia em dois leilões um leilão de energia nova 2005 e um leilão de energia de energia existente 2014 com diferentes CVUs e você então se discute se discute aqui a alocação dessa energia dentro desses contratos e para tanto você tem o despacho do ANS o despacho do ANS pode ser dentro do mérito ou fora do mérito o dentro do mérito foi estabelecido uma regra essa regra ela enche até a disponibilidade máxima do contrato da cláusula contratual e acima disso havendo excedente até a potência essa regrinha não se discute não é o recurso da Petrobras eles estariam de acordo nesse sentido a discussão é que isso foi estabelecido para dentro do mérito o fora do mérito teria segundo o despacho se estabeleceu uma outra regra que era uma regra a depender do fora do mérito se tiver inflexibilidade contratual associado ou não e se tiver uma parcela dentro do mérito mas o restante fora do mérito tudo isso tem uma regrinha específica de como alocar essa geração então é uma alocação bem contábil mesmo no âmbito da CCE a depender do tipo de despacho da ONS o pleito da Petrobras é trazer para o que a gente tinha estabelecido para fora do mérito para dentro do mérito e com isso muda um pouco como é que vai ser valorado esse excedente entre a disponibilidade máxima e a potência essa diferença aqui a disponibilidade máxima é você encher as caixinhas do contrato até o nível de disponibilidade que é o compromisso de entrega do contrato e a relação entre o comprador e o vendedor acima disso você começa a entrar nos níveis até a potência máxima que está relacionado por exemplo aos descontos de taxa de disponibilidade taxas programadas e forçadas o fator de capacidade e aí a conclusão é que não merece prosperar porque dentro do mérito tem que ser preenchido dessa forma para atender a disponibilidade máxima e assim faz porque o contrato é acionado para entregar dentro do mérito o fora do mérito teria uma regra dissociada do que diz respeito ao dentro do mérito de começar enchendo a disponibilidade contratual porque o fora do mérito não está relacionado com o contrato essas usinas tem flexibilidades distintas? tem flexibilidades distintas aí depende do caso a caso depende como eles venderam nos dois leilões são dois leilões assim que tem vidas aí operam inconcomitantemente aí no âmbito da CCE com CVUs distintos também parcelas distintas dentro da mesma usina ok obrigado só mais um último esclarecimento ver se eu entendi bem o que está colocado aqui a Petrobras vendeu essas usinas para dois leilões distintos então quando ela é despachada no mérito lá atrás houve uma regra era uma regra para atender cada contrato especificamente o entendimento da área técnica é que quando é fora do mérito essa energia não é para atender contrato então ela não faz aplicação na regra é isso? o despacho do INS observa o CVU e vai empilhando o CVU do mais barato para o mais caro e esse empilhamento dentro do contrato ele também quando você faz a locação dentro do contrato você também traz essas referências e começa a encher então o compromisso de entrega em cada contrato até o compromisso máximo na ordem do menor CVU para o maior CVU havendo excedente então você primeiro enche os compromissos de entrega de cada contrato havendo excedente você começa a alocar essa energia excedente numa parcela acima do compromisso de entrega contratual e é feito dessa forma para dentro do mérito o fora do mérito você aí dependendo se for por inflexibilidade contratual você proporcionaliza não conforme o CVU você não faz esse enchimento dentro do contrato você pega essa geração entregue e aloca isso proporcional à energia horária de cada uma se não tiver a inflexibilidade contratual e continua fora do mérito você faz essa alocação considerando a ordem de CVU e se tiver uma parcela de dentro do mérito apesar do despacho também ser fora do mérito aí por garantia energética ou restrição elétrica aí você usa o despacho o primeiro despacho lá o 387 que é aplicado dentro do mérito então em resumo dentro do mérito você enche os contratos fora do mérito a regrinha de proporcionalização é um pouco diferente a depender do nível de inflexibilidade deixa eu colocar números aqui só para ver se o meu raciocínio está correto vamos lá vamos imaginar que você tem duas usinas de 100 exatamente iguais 100 megawatts cada uma e a primeira tem um CVU menor do que a segunda e elas comercializaram as duas comercializaram 80 megawatts médicos de hipótese e eu tenho uma demanda de 110 então o ANS vai despachar então como a primeira tem um CVU menor do que a segunda ele vai despachar a totalidade do que ela vendeu que a primeira usina vendeu 80 e aí eu tenho uma demanda de 110 por hipótese também então ela vai despachar 80 da que tem CVU menor e 30 da segunda que tem CVU maior é isso é isso isso aí é pela ordem de mérito e o que a Petrobras está querendo é que não se aplique essa regra e sim a do despacho fora da ordem de mérito para essa etapa de ordem de mérito é isso o que a Petrobras está pleiteando não está relacionado com o despacho do ANS mas sim como alocar essa energia proveniente do despacho do ANS contratualmente nos seus diversos contratos a depender do tipo de despacho que o ANS fez só para tentar também continuar nesse exemplo a consequência do que a Petrobras está querendo seria aplicar 80 80 seriam 110 55 em cada não é isso é basicamente isso é conseguir fazer com que aquilo que eventualmente seria 30 de um CVU maior passe a ser 55 ok e consequentemente com um custo maior e claro que uma receita maior também para a Petrobras parece que não é nada razoável que isso seja feito dessa forma é bom para a gente pensar então alguns votos às vezes botar uns exemplos assim para ver se facilita para poder entender conversando com o Gentil botou uns casos assim talvez seja mais simples de a gente exemplificar para com os números ficar bem claro eventualmente o que está se querendo é bastante confuso porque aqui na verdade eu entendi um pouco diferente disso aí na verdade ali ela não está preocupada com duas usinas ela está preocupada como ela vai alocar a energia de uma usina que vendeu em dois contratos então vamos lá não, não aqui pelo que eu entendi uma usina ali são várias usinas mas a questão é uma usina vendeu em dois contratos em dois leilões então ela tem dois contratos quando e na forma de alocar dentro do contrato ela tem uma quando é despachada na ordem do mérito ela é despachada tem uma fórmula que foi definida pela própria ANS ou agência não sei lá atrás em 2016 que aloca essa energia conforme cada contrato isso quando ela é despachada no mérito normal pela ordem pelo empilhamento de preto CVU o problema é que quando ela é despachada fora da ordem do mérito não é usada essa mesma lógica é isso que eu estou entendendo não sei se eu estou entendendo uma coisa errada aqui não são questões de duas usinas em forma de despacho é uma usina com dois contratos diferentes é a maneira que se vai alocar a energia que ela foi despachada dentro de cada contrato não é isso poderia esclarecer se eu estou errado aí na história são quatro usinas e aí no exemplo de uma usina essa usina tem dois leilões tem dois tipos de contratos diferentes com regras diferentes ali naqueles contratos e com CVUs diferentes também em cada momento de leilão 2005 2014 ela bidou com um CVU diferente e aí dentro do mérito a regra é você enche os compromissos primeiro dentro desses contratos nesse caso de uma usina com dois contratos você ela gerou e preenche o compromisso de entrega dela até a disponibilidade máxima vamos separar assim uma usina ela tem dois CVUs a mesma usina então ela é despachada primeiro a parte mais barata e ela atende aquele contrato na ordem do mérito sim perfeito depois com ela despachada a parte mais cara ela atende o outro contrato porque a parte que não gerou se o PLD tiver mais cara que ela quer atender pelo PLD exato quando ela despachada fora da ordem do mérito ela despachada 100% a usina é isso se for por garantia energética garantia energética é 100% a usina se for por restrição elétrica pode ser parcial tá é porque aí pode ser para atender a carga aí o rateio aí o rateio dos contratos é igual é igual não é pelo pelo se ela tiver um nível de inflexibilidade contratual aí é proporcionalizado pela energia horária entregue e não da outra forma conforme o contrato é ser despachado pelo encargo pela energia gerada eu acho que eu consegui confundir mais um pouquinho mas assim basicamente ela pegou ela pegou a usina dela vamos lá e vendeu no leilão com o CVU 100 reais lá na frente ela parte da usina né parte da garantia física dela lá na frente ela participou de outro leilão e vendeu com 80 reais o CVU tá então quando o INES começa a despachar ele primeiro despacha de 80 então ela atende o contrato B então pode ser que se ela for despachada só parcialmente ela só atenda aquele outro contrato esse contrato A lá que vendeu a 100 ele vai ficar exposto vai comprar do PLD na regra normal de exposto no sentido de comprar PLD porque vai estar mais barato é a questão aqui que ela tá querendo que aplique essa mesma proporcionalidade quando é fora da ordem do mérito eu já já adiantando aqui meu voto eu não concordo eu acho que fora da ordem do mérito tem a ver com o contrato eu não vou proporcionalizar do leilão dela porque ela participou no leilão não se ela tá fora da ordem do mérito por recessão ela entra como usina esse não é pra honrar o contrato eu acho até que o diretor Ricardo ele pra mim é basicamente a mesma coisa como se a mesma é uma como se a gente estivesse separando uma mesma usina em duas porque uma parte da energia foi vendida a um CVU a outra então o exemplo inclusive com a complementação do diretor Fernando também é compatível como se eu considerasse uma única usina vendendo duas partes da energia com CVUs diferentes em leilões diferentes então o exemplo é o mesmo o que a Petrobras quer é que pra aumentar a sua receita que fique claro é pra aumentar a receita da Petrobras ela quer que o despacho seja diferente quer dizer seja proporcionalizado né então eu vou não quero despachar a mais barata eu quero despachar proporcionalmente o que foi vendido no leilão em relação aos contratos exatamente isso é isso né então me parece que não é nem um pouco razoável porque a gente tem que olhar um pedaço da mais barata outro pedaço da mais cara exatamente então no fim o custo pro consumidor vai ser mais alto porque ele está despachando a mais cara quando deveria estar despachando a mais barata alguma outra observação se você falar mais acho que a gente não vai conseguir deliberar mas eu acho que é uma boa ideia essa que o Diácono colocou de a gente de vez em quando ter alguns exemplos numéricos ainda que hipotéticos eu acho que ajuda muito a entender como diria a minha esposa desenhar para eu entender então tem que desenhar para eu entender acho que é sempre isso e vale mais que mil palavras às vezes em votação acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator a diretoria da ANEL declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade conhecer do recurso administrativo interposto pela Petrobras contra o despacho 3442 de 10 de outubro de 2017 emitido pela superintendência de regulação de serviços de geração que define critérios para alocar a energia gerada pelas usinas termoelétricas entre duas parcelas de diferentes valores de CVU e no mérito negado de provimento para manter inalterado o despacho citado secretário Daniel Dana o próximo item por favor item 9 processo 48500 5755 2022 18 pedido de reconsideração interposto pela voltada a energia do Brasil limitada em face do despacho número 1299 de 2022 quem deferiu o pedido de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas é o canudo 56891112 otorgados a recorrente diretor relator já com Francisco Bássio Almeida em 10 de maio de 2021 as resoluções autorizativas listadas no quadro 1 autorizaram implantação e exploração das eólicas da centrais geradoras fotovoltaicas canudos 5, 6, 8, 9, 11 e 12 com a finalidade de produção independente de energia elétrica localizada no município de canudos do estado da Bahia para a volta de energia então todas essas seis eólicas aí elencadas aliás até quando a gente fala a questão que as geradoras fotovoltaicas não são eólicas em 17 de maio de 22 por meio do despacho 1299 a NEL indeferiu o pedido de alteração dos cronogramas de implantação dessas eólicas formuladas pela volta em 8 de junho a volta tempestivamente depois pedido de reconsideração em face do aludido despacho em 20 de junho de 22 o processo referência foi distribuído para o sorteio a relatoria do diretor Efraim Pereira da Cruz em 6 de julho deste ano a assessoria do diretor Efraim solicitou manifestação complementar da SCG e da SFG acerca dos argumentos apresentados pela voltália em seu pedido de reconsideração em 22 de agosto na sessão de sorteio público ordinário 24 de 22 em função do término do mandato diretor Efraim o processo foi restribuído para a minha relatoria em 29 de agosto de 22 a SFG SCG por intermédio do memorando 173 analisaram o pedido de reconsideração e concluíram não haver fatos novos que ensejasse a reforma da decisão de indeferir o pleito de alteração de cronograma das usinas referidas por inexistir a caracterização de excludente de responsabilidade em atendimento a solicitação da voltália em 8 de setembro de 22 recebeu os representantes em reunião ocasião em que a interessada reforçou os impactos referentes ao licenciamento ambiental do complexo eólico Canudos e apresentou o fato novo relacionado ao andamento dos inquéritos civis instaurados pelo Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal que questionam o processo de licenciamento ambiental das usinas eólicas que compõem o parque eólico Canudos de forma a subsidiar a decisão a ser emitida pela diretoria em 15 de setembro de 22 minha assessoria solicitou apreciação e manifestação da Procuradoria Federal acerca do pedido de reconsideração e análise notadamente em relação aos impactos dos inquéritos civis instaurados na avaliação do reconhecimento de excludente de responsabilidade em 26 de setembro a Procuradoria emitiu o parecer em 2007 que opinou pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração é o relatório Procurador-geral por favor Senhores diretores há um tempo atrás numa conversa entre procuradores eu falei que estávamos analisando muitos casos de excludente de responsabilidade e que corríamos o risco de nos tornar uma agência nacional de análise de excludente de responsabilidade e me parece que hoje coincidiu de termos diversos processos com análise de excludente de responsabilidade o que uma missão extremamente importante aqui no âmbito das atribuições da ANEL identificar corretamente aqueles fatos que não são gerenciáveis pelo empreendedor daqueles que são e esse caso esse caso aqui nós fomos consultados pelo diretor relator esse caso gerou muita discussão interna inclusive com o gabinete do diretor relator e o resumo vou fazer um breve resumo aqui do caso o seguinte o Ministério Público ele instaurou o inquérito civil não entrou com a ação porém chamou a empresa para dialogar e para chegarem no no meio termo e a empresa de forma bastante diligente ela conversou com o Ministério Público e terminou celebrando um determinado TAC um termo de ajustamento de conduta no entanto ela terminou por assumir obrigações que impactaram o cronograma então veio para nós a análise esse atraso decorrente da instauração de um inquérito civil pelo Ministério Público ele é suficiente para excluir a responsabilidade da empresa pelo atraso na visão da Procuradoria e de acordo com os precedentes da própria diretoria a mera abertura do inquérito civil ela não é suficiente para se excluir a responsabilidade do empreendedor vou citar um caso essa mesma alegação ela foi trazida no caso da UTR Rio Grande é verdade que lá havia havia um outro fato determinante mas esse argumento ele foi trazido porque a Procuradora da República no município de Rio Grande ela de forma muito diligente também instaurou um inquérito civil para avaliar para avaliar para analisar a regularidade do licenciamento ambiental dado pelo órgão estadual e lá nesse mesmo caso o parecer da Procuradoria foi nesse sentido a decisão da diretoria também foi no sentido de não se acatar a alegação de que a mera abertura do inquérito civil pelo Ministério Público é suficiente para se excluir a responsabilidade da empresa obrigado Procurador nosso Procurador Geral trata-se da análise do pedido de reconsideração interposto pela Voltalha Energia titulada as autorizações das eólicas Canudos 5, 6, 8, 9, 11, 12 elencadas no quadro 1 em face do despacho 1299 de 2022 quem deferiu o pedido de alteração do cronograma de implantação das referidas usinas esse despacho 1299 foi publicado no Diário Oficial 27 de maio o prazo recusal teve início em 30 de maio e termo em 8 de junho data de interposição do presente pedido de reconsideração sendo esse portanto preenchido tempestivo uma vez que preenchido todos os requisitos de admissibilidade tempestividade cabimento legitimidade recusal dentre outros o pedido de reconsideração deve ser conhecido inicialmente destaco que as usinas em apreço não comercializaram energia no ambiente de contratação regulado ainda não tiveram suas obras iniciadas as resoluções autorizativas das eólicas canudos essas seis estabeleceram em seu artigo terceiro os cronogramas de implantação das usinas os quais transcreva seguir os marcos descritos e suas respectivas datas de obrigação outorgadas então a entrada da operação comercial para dezembro de 22 e 1º de janeiro do ano que vem a votar requer em seu pleito uma alteração de cronograma para postergação em mais de dois anos da data de entrada da operação comercial passando de 17 de dezembro deste ano para 1º de fevereiro de 2025 ressalto que não foi apresentada em sua solicitação comprovação de como a interessada contabilizou este período pleiteado de atraso para motivar a referida alteração de cronograma antes de iniciar a análise dos argumentos apresentados pela interessada que motivaram sua solicitação de alteração de cronograma esclareço que o complexo eólico denominado canudos de propriedade da votar é dividido segundo ela em duas fases canudos fase 1 composto pelas eólicas canudos 1 e 2 e canudos fase 2 constituído pelas eólicas canudos 5, 6, 8, 9 11 e 12 em hora de análise em resumo a votar argumenta fundamentalmente o que se segue os inquéritos civis questionamentos derivados da instauração de inquéritos civis pelos ministérios públicos estadual e federal e demais medidas tomadas pelos dois órgãos incluindo a permanente ameaça de ajuizamento de ação civil pública ao processo de licenciamento ambiental do complexo eólico canudos fase 1 em áreas supostamente de influência da espécie de araras azuis de lear espécie ameaçada de extinção são atos que fogem ao controle e gestão do empreendedor caracterizando-se assim como excludente de responsabilidade uma vez haver nexo de causalidade entre tais eventos e implantação das usinas do complexo canudos fase 2 também segundo motivo seria a correlação dos fatos dos complexos ressaltou que há correlação entre os complexos eólicos canudos fase 1 e fase 2 para além do controle indireto pela voltália mas também devido ao compartilhamento tanto do espaço físico quanto da infraestrutura de conexão da subestação coletora canudos subestação seccionadora moabo e linha de transmissão seccionadora 500kv alteração do layout voltália mesmo estando segura da regularidade do processo de licenciamento ambiental de canudos fase 1 e da efetividade das medidas que estão sendo tomadas por ela que estão sendo por ela tomadas para a preservação das araras azuis de lear promoveu alteração do layout do projeto de canudos da fase 2 deslocando o parque eólico para a área fora da região de questionamento pelos ministérios públicos buscando com isso mitigar possíveis riscos de contestação ou implantação dos empreendimentos também sobre a PCH Matovilhes afirma que o caso da PCH Matovilhes é de natureza semelhante ao caso das eólicas em análise em que a NEL reconheceu o excludente de responsabilidade em função de impacto por interferência do Ministério Público no licenciamento ambiental das usinas de acordo com o acompanhamento das usinas e implantação realizado pela SFG as eólicas canudos 1 e 2 que fazem parte da fase 1 tiveram sua LI obtida em 7 de julho de 2020 e suas obras foram iniciadas em junho de 2021 atualmente conforme informações disponíveis no rapel enviados pela interessada SFG a obra desses empreendimentos eólicos estão com 97% de avanço físico com previsão de iniciar a operação em teste das usinas geradoras no próximo mês a operação comercial em novembro deste ano por outro lado as centrais geradoras em questão as eólicas canudos 5, 6, 8, 9, 11 e 12 que compõem o complexo a fase 2 ainda não iniciaram suas obras e atualmente a previsão de início das obras conforme a interessada está para maio de 24 ou seja com mais de 2 anos de atraso em relação a data otorgada do marco início de obras qual seja março de 2022 a ELI dessas usinas foi solicitada em junho deste ano a votalha sustenta seu pedido de alteração de cronograma na existência de inquéritos civis instaurados pelo ministério público estadual e pelo ministério público federal em que os órgãos públicos questionam o processo de licenciamento ambiental do complexo eólico canudos tanto a ELP das duas fases quanto a ELI da fase 1 ambas já emitidas por duas razões basicamente primeira em face de suposta influência dos empreendimentos eólicos em área da espécie arara azul de elear considerada ameaçada de extinção e segundo devido à necessidade por parte do INEMA órgão licenciador das usinas de reclassificação do nível de impacto dos empreendimentos para o nível 6 devendo este órgão exigir a apresentação de EIA RIMA segunda interessada o primeiro inquérito civil foi instaurado pelo ministério público estadual em maio de 21 mês de obtenção das outorgas com recomendação dada pelo órgão tanto a Voltália quanto a ENEMA no sentido de que o processo de licenciamento ambiental do complexo eólico canudos fase 1 seja revisto inclusive com a determinação de elaboração de EIA RIMA bem como demais recomendações relacionadas a possibilidade de suspensão ou anulação da licença ambiental já concedida a Voltália afirma que outro inquérito civil foi instaurado em novembro de 21 desta vez pelo Ministério Público Federal também envolvendo o licenciamento ambiental de canudos bem como avaliação de medidas para mitigar eventuais riscos causados a arara azul de alear destaco que ambos os inquéritos seguem em tramitação ao longo de toda sua manifestação a interessada reitera os possíveis riscos que a instauração dos inquéritos civis relacionados ao licenciamento ambiental de canudos provoca na implantação das usinas de canudos fase 2 como por exemplo a probabilidade de que seja azulizada ação civil pública por qualquer um dos ministérios públicos e a possibilidade de suspensão do licenciamento ambiental e paralisação das obras das eólicas de canudos fase 1 destaco aqui que a despeito das ações dos ministérios públicos elencadas pela interessada não houve até o momento suspensão do licenciamento ambiental e nem paralisação das obras das usinas eólicas da primeira fase do complexo canudos estando atualmente praticamente prontas com 97% de avanço físico como já explicitado neste voto com o objetivo de firmar o entendimento jurídico quanto a possibilidade de se reconhecer excludente de responsabilidade tendo em visto histórico dos inquéritos civis instaurados pelos ministérios públicos apresentados pela voltária no presente caso solicitei a avaliação da procuradoria que se manifestou no sentido de que em que pese os argumentos aos argumentos da recorrente não se verificam fatos pervenientes inevitáveis e imprevisíveis que é lida a responsabilidade do agente pelo descumprimento dos prazos de implantação dos empreendimentos argumenta a procuradoria que o inquérito civil público é um procedimento administrativo facultativo investigatório que busca coletar elementos justificadores para eventual ajuizamento de ação civil pública é portanto um procedimento extrajudicial preparatório não possuindo um ministério público competência para assustar o andamento do licenciamento ambiental para que isso ocorra seria necessário o ajuizamento de uma ação judicial com vistas a obter uma prestação juridicional para tanto que não se tem notícia no presente caso a votalha também alega que as recomendações expedidas pelos ministérios públicos impactaram no cronograma das centrais eólicas uma vez que visou a suspensão da LI na primeira fase do complexo e óleo canudos bem como paralisação das obras das usinas do referido complexo entre outras ações voltadas à atuação da votalha e do INEMA quanto a este aspecto a procuradoria sustenta que a recomendação é instrumento de atuação do ministério público sem caráter coercitivo segundo ela apesar da ausência de força cogente o desentendimento da recomendação do ministério público pode resultar na adoção de metidas inclusive judiciais em desfavor da empresa e o órgão ambiental no entanto ainda que o ministério público opte por ingressar judicialmente em face do destinatário da recomendação isso não significa que haverá necessariamente uma condenação o ministério público deverá fundamentar e ademais devem ser respeitados ou contraditórios pela defesa devido ao processo legal bem como os demais direitos constitucionais e legais aqui é importante ressaltar que a própria votalha afirma em sua manifestação que está segura da regularidade do processo de licenciamento ambiental de canudos fase 1 e da efetividade das medidas que estão sendo por ela tomadas para a preservação das araras azuis de elear em resumo a procuradoria entende que com que concordo que a atuação extrajudicial do ministério público no processo de licenciamento ambiental por meio de instauração de inquérito civil e expedição de recomendação trata-se de uma situação típica e previsível de obra desse porte não configurado como fato superveniente inevitável e imprevisível que lida a responsabilidade do agente pelo descumprimento dos prazos de implantação dos empreendimentos ademais os documentos acostados aos processos não permitiram concluir que atualmente existe de fato algum impedimento concreto para a continuidade da implantação das usinas eólicas da segunda fase do complexo canudo e nem mesmo que algum impedimento para que o órgão ambiental dê prosseguimento à análise do licenciamento ambiental desses empreendimentos inclusive quanto ao licenciamento ambiental das usinas da fase 2 reforço que em que pesa a votalha ter demonstrado diligência no âmbito dos inquéritos instaurados tomando diversas medidas para mitigar o risco de eventual suspensão do licenciamento ambiental e a paralisação das obras da fase 1 com a implementação de estratégias relacionadas à manutenção da espécie da arara atualmente ameaçada na região a empresa decidiu por sua conta e risco não solicitar a licença de instalação dos empreendimentos da segunda fase em tempo hábil para o cumprimento dos cronogramas outorgados tendo feito a solicitação em NEMA somente um ano após a obtenção das outorgas quando alterou o layout dos empreendimentos entendo portanto que a interessada deve assumir as consequências derivadas de tal decisão a Voltaille argumenta também em seu pedido de reconsideração a existência da correlação dos complexos fase 1 e fase 2 que estão projetados para serem implantados em áreas vizinhas e compartilhar infraestrutura de conexão porém mesmo que haja correlação citada esse fato não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade uma vez que conforme já detalhado a instauração dos inquéritos civis não paralisou as obras das usinas de canudos fase 1 empreendimentos com LI válida e obras praticamente prontas bem como não restou comprovado ao longo dos autos impedimento concreto para a continuidade da implantação da segunda fase com relação ao argumento de alteração do layout a Voltaille afirma que mesmo estando segura da regularidade do processo de licenciamento ambiental promover a alteração do layout do projeto de canudos fase 2 deslocando o parque eólico para a área fora da região de questionamento pelos ministérios públicos buscando com isso mitigar possíveis riscos de contestação à implantação dos empreendimentos com isso solicitou a LI das usinas da Zoinema agora em novo layout somente em junho de 2022 um ano após obtenção das outorgas entendo mais uma vez que a alteração de layout das usinas foi uma escolha empresarial assumida pela Voltaille que a fez por sua conta e risco em função dos questionamentos apontados pelos ministérios públicos em faça e inquéritos não restou demonstrada a tentativa de viabilização do licenciamento ambiental das usinas conforme layout original ademais essa alteração foi apenas concretizada pela empresa um ano após a obtenção das outorgas e instauração do primeiro inquérito destaco ainda que além de não ter providenciado a solicitação do licenciamento ambiental das usinas com antecedência suficiente para cumprimento do cronograma outorgado interessada não tentou viabilizar demais etapas necessárias à implantação dos empreendimentos conforme dados dos últimos relatórios de implantação rapel enviados da SFG até o momento com as torgas vigentes desde maio do ano passado não iniciou a contratação do fornecimento dos equipamentos principais e não comprovou disponibilidade de recursos financeiros a interessada alega também que seu caso seria semelhante ao processo da PCH Matovilhes que a ANEL teria reconhecido a excludente responsabilidade em razão de ação civil pública proposta em conjunto pelos ministérios públicos estadual e federal também em questionamento ao licençamento ambiental do empreendimento porém o caso da PCH Matovilhes não se assemelha ao caso concreto na situação da hidrelétrica não só foi ajuizada a ação civil pública pelos ministérios públicos referentes ao seu processo de licençamento ambiental a Secretaria de Meio Ambiente Mato Grosso a SEMA algo responsável pelo licençamento da usina indeferiu a renovação da sua LI solicitada pela empresa com a devida antecedência e determinou o embargo das obras que já haviam sido iniciadas o caso da PCH somente foi solucionado por vias judiciais conforme já demonstrado no caso concreto a Votalha sequer solicitou a INEMA a LI das usinas de acordo com o layout original com as autórgadas emitidas desde maio de 21 somente em junho de 22 após decisão própria de alteração do layout do parque a interessada requeriu as licenças ambientais ao órgão licenciador ademais conforme explicitado ao longo deste voto os questionamentos dos ministérios públicos apontados pela Votalha estão na fase de inquérito de serviços públicos extrajudiciais ainda em tramitação por fim reforço que mesmo com as dificuldades apresentadas no processo de licençamento ambiental a Votalha optou por assinar os cursos em 17 de janeiro de 22 com a início de vigência a partir de 1º de novembro deste ano e com a solicitação de alteração do cronograma em discussão requer também a postergação do início de vigência do curso firmado para analisar o mérito do pleito de postergação da vigência do curso inicialmente importa observar o disposto no módulo 5 das regras do serviço de transmissão aprovado pela normativa 905 de 2020 que regulamenta a contratação do uso do sistema de transmissão no item 4.6 da seção 5.1 do módulo 5 estão estabelecidas as condições sobre as quais é possível a postergação da vigência do curso conforme está aí transcrito importante destacar a motivação desse dispositivo normativo os serviços de transmissão da rede básica são compostos por uma série de instalações remuneradas a partir de sua entrada de operação pelo conceito de disponibilidade assim uma vez disponíveis essas instalações devem ser remuneradas pelos usuários de serviços acessantes da rede básica inicialmente destaca o que diante da concorrência de usuários no que tange o acesso à rede ao assinar o curso com o estabelecimento da data de início de vigência a voltar e reservou o espaço da rede de forma a garantir o seu escoamento a partir daquela data e assumir portanto duas principais contrapartidas a inflexibilidade de alteração dessa data de forma distinta àquela que consta do ato de outorga e o devido pagamento dos eustes uma vez que o serviço da disponibilidade do acesso está sendo prestado na data contratada como já apontei esses compromissos devem ser honrados a não ser que haja o reconhecimento de excludente de responsabilidade qual afasta sua culpa e responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação otorgado bem como as consequências decorrentes desse atraso que não ocorreu no caso concreto a voltália argumenta em seu pleito que não há concorrência de acesso naquela região tendo em vista que o acesso das usinas somente foi possível por obras realizadas pela própria empresa porém entendo que o fato de a voltália ter construído as instalações necessárias ao acesso daquela região não afasta a potencial concorrência daquele ponto em consulta à base de dados do sistema outorgas da ANEL é possível constatar que atualmente há 3 gigawatts em despachos de requerimento de outorgas emitidos na região de Canudos Bahia em favor tanto da voltália quanto de outro gerador o que demonstra que a região local de elevado potencial eólico a ser expandido com alta possibilidade de competição por margem de escoamento a partir de tais argumentos do que consta do processo 48 500 005755 2022 voto por conhecer e numérico negar provimento ao pedido de reconsideração ter posto pela voltada energia do Brasil em face do despacho 1299 de 2022 quem deferiu o pedido de alteração dos cronogramas de implantação das eólicas Canudos 56891112 localizadas no município de Canudos Estado da Bahia é o voto em discussão em votação acompanha o relator eu também acompanho o relator eu também acompanho o voto do relator declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade conhecer e numérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela voltada energia do Brasil limitada em face do despacho 1299 de 2022 quem deferiu o pedido de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas Canudos 56891112 todas localizadas no município de Canudos no Estado da Bahia solicito ao secretário Daniel Dana que chame por favor o próximo item da pauta o último processo inscrito item 13 processo 48 500 0038 09 2020 31 requerimento administrativo interposto pela companhia hidroelétrica de São Francisco a Chesf com vistas à extensão do prazo de outorga por motivos de excludente responsabilidade não atrasa na entrada em operação comercial do contrato de concessão número 10 de 2011 diretor relator já com Francisco Bássio Almeida a Chesf como vencedora do lote C do digital de transmissão número 1 de 2011 celebrou em 3 de outubro daquele ano contrato de concessão número 10 cujo objeto compreendeu entre outros a construção operação e manutenção de instalações de transmissão da rede básica composta por linha de transmissão paraíso Lagoa Nova com origem na hospitação paraíso e termo hospitação Lagoa Nova 2 localizado no Rio Grande do Norte hospitação 230 KV Lagoa Nova 2 subestação 230 KV e Biapina 2 localizada no estado do Ceará supracetado o contrato fixou o prazo de 22 meses contados da data de sua assinatura para a operação comercial das instalações de transmissão ou seja o contrato estabeleceu até 13 de agosto de 2013 para que as instalações contratadas fossem disponibilizadas ao sistema interlingado nacional em 3 de setembro de 2016 a hospitação 230 69 KV e Biapina 2 e o seccionamento da LT 230 KV Peripiri Sobral 2 associada à mesma hospitação foram disponibilizadas ao sistema e em 21 de dezembro de 2016 os empreendimentos da linha Paraíso Lagoa Nova e a hospitação Lagoa Nova 2 entraram em operação comercial em 10 de abril de 2020 a CHE solicitou reconhecimento excludente de responsabilidade pelo atraso na entrada da operação comercial das instalações de transmissão pelo período de 1.189 dias com vista à extensão do prazo de outorga do contrato de concessão 10 de 2011 por igual período em 9 de julho de 2020 e 10 de dezembro de 2021 a SCT solicitou manifestações acerca dos processos de licençamento ambiental das instalações da CHES foram em discussão aos seguintes órgãos ao IDEMA do Rio Grande do Norte IFAM e à superintendência estadual do meio ambiente do Ceará o IFAM e semasse responderam aos questionamentos de CT ao longo da instrução desse processo e o IDEMA não atendeu à demanda da superintendência 5 de setembro de 2022 CT em conjunto com a SFE em análise consubstanciada na nota técnica 625 de 2022 avaliaram o pleito da CHES e recomendaram o seu indeferimento por concluir que a transmissora deu causa o atraso configurado em 12 de setembro de 2022 na sessão de sorteio público número 36 o processo foi a mim distribuído é o relatório procurador-geral Luiz Eduardo senhoras e diretores mais um processo excludente de responsabilidade mas nesse caso não houve manifestação da procuradoria trata-se de requerimento administrativo interposto pela CHES com vista à extensão do prazo de outorga do contrato número 10 de 2011 por motivo de excludente de responsabilidade pelo atraso na etapa da operação comercial das instalações de transmissão contratadas com base no artigo 19 da lei 13.360 de 2016 a interessada requer o reconhecimento de excludente de responsabilidade e responsabilidade pelo período de 1.189 dias em face de ocorrências consideradas alheias à sua gestão especialmente quanto a obtenção de licenças e autorizações ambientais e municipais para a construção dos empreendimentos que levaram o atraso na implantação das instalações de transmissão outorgadas à CHES por meio do contrato supracitado o requerimento da CHES do período total pleiteado equivalente a 1.189 dias refere-se ao somatório dos seguintes prazos 319 dias para a implantação da linha Paraíso Lagoa Nova 2 262 dias para a subestação Ibiapina 2 e 608 dias para o seccionamento da linha Piripiri Sobral 2 na subestação Ibiapina já descontados os períodos de sobreposição tabelas 1, 2 e 3 a seguir transcritas detalham os períodos pleiteados pela transmissora para cada empreendimento conforme já relatado de acordo com a oitava subcláusula da cláusula segunda do contrato 10 de 2011 as instalações de transmissão otorgadas de acesso deveriam entrar a operação comercial até 13 de agosto de 2013 ou seja 22 meses contados da data de assinatura do contrato que ocorreu em 13 de outubro de 2011 esse prazo de 22 meses é um prazo que a ANEL não tem saudade alguma de estabelecer nos contratos de concessão de transmissão com a efetiva entrada em operação comercial das instalações contratadas por meio do mencionado contrato se deu quando os empreendimentos da linha Paraíso Lagoa Nova e a subestação Lagoa Nova 2 foram disponibilizados ao SIM isto é em 22 de dezembro de 2016 observa-se um com atras configurado de 1.227 dias na entrada da operação comercial das instalações contratadas com relação a sua obrigação contratual antes de passar nada dos argumentos apresentados pela interessada para justificar o seu pleito de excludente responsabilidade destaque que a ANEL já apurou o descumprimento do cronograma de implantação dos empreendimentos otorgados no contrato 10 de 2011 com a instrução de processos punitivos específicos inclusive com decisões já deliberadas por esta agência com substanciados nos despachos da ANEL 878 de 2015 e número 1638 de 2019 em que foram aplicadas multas em função dos atrasos constatados São Pleito Tachécio alega fundamentalmente seguintes eventos motivadores de excludente responsabilidade com impactos nos respectivos empreendimentos elencados então ela questiona a questão das liberações fundiárias obtenção das anuências municipais relacionadas ao uso e ocupação do solo licençamento arqueológico licençamento ambiental da linha paraíso Lagoa Nova 2 importante destacar que a cláusula da quarta do contrato de concessão 10-2011 em sua décima primeira subcláusula esclarece que a transmissora deve adotar as providências junto ao órgão responsável para obtenção dos licençamentos por sua conta e risco observando a legislação e demais requisitos e cumprindo todas as exigências adicionalmente recordo que a isenção da responsabilidade só pode ocorrer nos casos em que fatos externos a conduta do agente gera impossibilidade do cumprimento do dever a ele imposto como quando configuradas as hipóteses de casos fortuitos de força maior ou ato de terceiro ato do poder público podemos extrair do código civil o conceito de casos fortuitos ou de força maior os quais estão configurados na ocorrência de fato imprevisível de difícil previsão cujos defeitos não se pode evitar ou impedir ademais a lei número 13 360 de 16 em seu artigo 19 afirma que para que haja excludente de responsabilidade é imprescindível a existência do nexo de causalidade entre o evento imprevisível e efetivo atraso na entrada da operação comercial quanto às liberações fundiárias a transmissora argumenta ter tido dificuldades quanto à solução fundiária para a construção da faixa de servidão da linha paraís Lagoa Nova 2 e do seccionamento da linha Periperi Sobral 2 tendo em vista que a expectativa pelo recebimento de indenizações pela passagem dessas respectivas linhas de transmissão acabou fomentando a especulação imobiliária na região e a alienação das posses sustenta que foi necessária intervenção do poder judiciário mesmo com a dupe emitida em seu favor e que a morosidade do órgão judiciário na conclusão dos conflitos impactou as obras solicita portanto 117 dias excludentes responsabilidade pelo impacto nas obras das linhas da linha paraís Lagoa Nova 2 e 409 dias no seccionamento da linha Periperi Sobral 2 entretanto tendo que esse tipo de conflito é comum quando se trata de obra de instalação e transmissão de rede básica e não é passivo de reconhecimento de excludente de responsabilidade traz-se risco do negócio a ser assumido pela transmissora que tem a opção de negociar as terras de forma amigável ou pelas vias judiciais esta última sempre com risco da demora do judiciário que leva em conta todos os trâmites necessários para este fim em sua análise sobre o caso as áreas técnicas ressaltam que a questão de promover desapropriações via judicial com o auxílio da dupla é uma prerrogativa um usufruto uma franquia concedida pelo Estado de forma de modo a facilitar eventuais desembaraços em caso de possíveis entraves fundiários encontrados pelo empreendedor contudo conclui as áreas com que concordo que a decisão de o agente promover as desapropriações pela via amigável ou judicial é de livre gestão da empresa qual deve assumir os riscos derivados de sua escolha no que se refere às alegações atinentes à obtenção das anuências municipais relacionadas ao uso e ocupação do solo a excesso argumenta que teria havido morosidade dos cinco municípios envolvidos pela emissão dessas autorizações os quais eram requisitos para o requerimento da LP junto à IDEMA transmissora solicita como excludente de responsabilidade os tempos transcorridos para a obtenção das referidas anuências quais sejam 110 dias para obter as anuências necessárias na implantação da linha para a Islagoa Nova 2 101 dias para a hospitação em Biapina e seccionamento da linha Periperi Sobral 2 em minha avaliação a obtenção das anuências municipais relacionadas ao uso e ocupação dos solos se refere a trâmite administrativo inerente ao processo de construção de linha de transmissão risco do próprio negócio e deve ser alocado na área ordinária de gestão do empreendedor assim além de não poder ser configurado como fato extraordinário imprevisível não ficou demonstrada a maiorosidade excessiva dos municípios na expedição das referidas anuências Outro argumento apresentado pela Chessa em seu requerimento tratou do processo de licenciamento arqueológico conduzido pelo IFAM em sua avaliação o prazo para obtenção das anuências deste órgão excedeu o limite regulamentar e por isso deve ser considerado como excludente de responsabilidade transmissora requer os seguintes períodos como excludente de responsabilidade devido aos trâmites junto à IFAM 251 dias para a implantação da subestação em Biapina 2 e 407 dias para a construção do seccionamento da linha Periperi-Sobral 2 associada à mesma subestação entretanto o órgão ambiental em manifestação provocada pela SCT afirmou que ambos os processos de licenciamento seguiram o que estabelece a portaria IFAM 7 de 1988 em seu artigo 6º que impõe o prazo regulamentar para a resposta do Instituto aos documentos protocolados em até 90 dias prazo esse atendido tempestivamente pelo IFAM durante todo o processo de licenciamento arqueológico portanto não há como reconhecer excludente responsabilidade devido à alegação de morosidade no processo de licenciamento arqueológico tendo em vista que não ficou comprovada inobservância pelo IFAM dos prazos regulamentares previstos conforme corroborado pelo próprio órgão por fim a CHES solicita excludente responsabilidade pelo atraso no processo de licenciamento ambiental da linha Paraíso Lagoa Nova 2 por motivos alheios à sua gestão afirma ter sido impactada durante a emissão da LP da LI da autorização de supressão vegetal e do licenciamento arqueológico junto ao IFAM em que os órgãos ambientais teriam excedido os prazos regulamentares para a emissão dos respectivos diplomas conforme os períodos dispostos na tabela 1 deste voto que contabiliza um total de 319 dias para esclarecer os principais marcos relacionados ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento da linha Paraíso Lagoa Nova 2 presente na figura 1 a seguir o qual ilustra a linha do tempo do processo de licenciamento ambiental dessas instalações até sua entrada para a ação comercial e na sequência passa a avaliar os argumentos relacionados a cada uma das licenças quanto à LP a transmissora solicitou a licença do IDEMA em 3 de agosto de 2012 na sequência em 30 de setembro de confirmar deve estar errada aqui né em 30 de setembro de 2012 e não 22 o órgão ambiental emitiu o termo de referência TR em 26 de outubro de 2012 a CHES protocolou o RAS no IDEMA a licença prévia foi então emitida em 24 de janeiro de 2013 ou seja 90 dias após a apresentação do estudo ambiental ao órgão a resolução CONAMA 23797 utilizada com referência pelo IDEMA estabelece em seu artigo 14 o prazo máximo de 6 meses para emissão de cada modalidade de licença LPL e LO assim é possível observar que o órgão ambiental não extrapolou o limite definido o normativo pelo contrário levou metade do tempo o limite estabelecido para a emissão da LP a tabela 4 a seguir descreve os principais marcos relacionados ao processo de obtenção da licença prévia quanto a LI a CHES solicitou a licença ao IDEMA em 8 de janeiro de 2014 em 4 de fevereiro de 2014 o IDEMA solicitou complementação da documentação apresentada em 25 de novembro de 2014 após 294 dias a documentação foi apresentada pela transmissora novamente em 31 de março de 2015 houve novo pedido de complementação feito pelo órgão ambiental atendido pela CHESF 79 dias depois em 18 de junho de 2015 a LI foi então emitida em 2 de novembro de 2015 em resumo o IDEMA levou 300 dias para emissão da LI desde o seu requerimento já descontados os períodos utilizados pela CHESF para atendimento das complementações solicitadas a tabela 1 a seguir descreve os principais marcos relacionados ao processo de obtenção da LI faço aqui uma ressalva a transmissora alega em seu requerimento que a notificação de 31 de março de 2015 teria sido feita pelo IDEMA para que ela representasse a documentação em virtude extravio durante mudança de interesse do órgão ambiental entretanto as áreas técnicas avaliaram detalhadamente os documentos apresentados concluíram com que concordo que a documentação apresentada pela CHESF em novembro de 2014 em resposta à primeira solicitação de complementação pelo IDEMA estava incompleta e de fato necessitava nova complementação ademais de acordo com as informações disponibilizadas não foi possível comprovar que houve o alegado extravio a CHESF argumenta ainda que o IDEMA agiu com rigor ao exigir para o requerimento dali a apresentação de um conjunto de informações inclusive fundiárias que levou a transmissora a demorar um ano para requerer a LI desde a obtenção do LP transcrevo a seguir trecho de argumentação em da CHESF está destacado em negrito onde ela fala que exige informações de projeto autorização para a suspensão vegetal informações fundiárias relacionadas às autorizações de passagem documentação dos proprietários dos terrenos com devido registro em cartório quanto a esse argumento concordo com o posicionamento firmado pela Procuradoria Federal junto a ANEL que tratou deste assunto em caso semelhante por meio do parecer 157 de 2020 em que afirmou que a ANEL não entra no mérito das exigências feitas no âmbito dos licenciamentos ambientais afirma que a agência não possui competência para reviar seu licenciador não possui expertise para ferir a conveniência das exigências do licenciamento ambiental presume legítimas todas as exigências ambientais ainda que o otorgado enxergue erros por parte do licenciador exigências desnecessárias no controle ambiental exigências com motivação inadequada ou insuficiente análise possível ANEL se refere à mora do órgão licenciador quando injustificadamente ultrapassa os prazos regulamentários do licenciamento fora disso ANEL não atua quanto a ASV a transmissora alega que o IDEMA exigiu indevidamente a realização de inscrição no cadastro ambiental rural de mais de 300 imóveis afetados pelo traçado da linha de transmissão sustenta que somente após trâmite judicial com antecipação dos efeitos da tutela o órgão ambiental emitiu a autorização de supressão vegetal em 25 de novembro de 2015 um ano após o seu requerimento em análise as áreas técnicas ressaltam que não há nos altos provas de que a decisão judicial provisória foi confirmada em prolação de sentença dessa forma reafirma atendimentos que não é possível reconhecimento excludente responsabilidade em função de exigências feitas no licenciamento ambiental em que presume sua legitimidade além disso destaco que a emissão da autorização de supressão vegetal ocorreu 13 dias após a obtenção da LI não foi possível comprovar nos outros processos que a demora na emissão da SAV de fato impediu as obras do empreendimento da linha para a Isla Gua Nova 2 como um todo tendo em vista autorização para o início das obras emitida em 12 de novembro de 2015 tendo portanto que não restaram comprovados os elementos suficientes ao reconhecimento de excludente responsabilidade em virtude do processo de emissão dessa vez quanto a IFAM o pedido de liberação arqueológica foi protocolado pela CHESS em 17 de outubro de 2012 contudo a transmissora alegre não foi possível acesso às propriedades em virtude dos trâmites de liberação fundiária em 29 de janeiro de 2014 foi protocolado o relatório de prospecção arqueológica das terras liberadas em 7 de março de 2016 foi apresentado ao IFAM o relatório contendo os trechos pendentes de liberação na sequência 4 de junho de 2016 o IFAM emitiu a liberação para resgate dos sítios arqueológicos a transmissora argumenta que a liberação para o resgate dos sítios arqueológicos só foi emitida 103 dias após a apresentação do projeto de resgate ocorrido em 3 de março de 2016 e adicionalmente afirma que o IFAM demorou 131 dias para autorizar a construção do trecho embargado em sua avaliação houve 144 dias de atraso descontados os 90 dias regulamentados no licençamento arqueológico que não devem ser a ela imputados o IFAM consultado pela ICT detalhou os prazos utilizados por ele durante o processo de licençamento arqueológico do empreendimento em questão o órgão afirmou que em 4 das análises relacionadas a esse processo houve extrapolação do prazo de 90 dias estabelecido na portaria IFAM número 7 de 1988 totalizando 136 dias de atraso em relação ao tempo determinado pelo regulamento entretanto a ICT e a CFE avaliaram a linha do tempo do licençamento ambiental apresentado na figura 1 deste voto concluíram que dos 136 dias de atraso reconhecidos pelo IFAM existem 123 em sobreposição que devem ser deduzidos pois já foram considerados nas análises das licenças ambientais conforme a tabela 6 a seguir ou seja mesmo que o IFAM tenha ultrapassado o prazo regulamentar nos períodos indicados por ela durante esses mesmos períodos o IDEMA estava analisando o requerimento de LP e de LI da linha paraíso Lagoa Nova 2 motivo pelo qual não pode ser considerado para fins de cálculo de atraso resultando atuação do órgão interveniente em reais 13 dias de impacto correspondente ao período de 22 de junho de 16 a 4 de julho daquele ano quanto a LIO a CHES realizou seu requerimento em 6 de agosto de 16 e obteve 24 de outubro daquele ano pelo IDEMA isto é 79 dias depois esta comprovada que o órgão ambiental cumpriu o prazo regulamentar com 101 dias mais célebre do que o limite estabelecido que é de 180 dias dessa forma em relação ao processo de licençamento ambiental da linha paraíso Lagoa Nova 2 e os argumentos apresentados pela CHESF após a análise de cada uma das licenças envolvidas é necessário avaliar o nexo de causalidade entre os prazos envolvidos no licençamento ambiental como um todo e o atraso da operação comercial do empreendimento posto isto se o órgão ambiental atrasa frente aos prazos regulamentares e anexos de causalidade com atraso na entrada da operação comercial do empreendimento considera-se tal período como excludente de responsabilidade por outro lado se por qualquer motivo o órgão ambiental em qualquer fase do licençamento se antecipa ao prazo esperado de qualquer fase do licençamento perante o regulamento de referência tal antecipação por questões de zonomia deve ser contabilizado em benefício do órgão ambiental em síntese e apresenta na tabela 7 a seguir um resumo dos prazos envolvidos no licençamento ambiental do empreendimento paraís Lagoa Nova 2 já descontados os períodos de sobreposição de complementação gastos pela transmissora avaliados no decorrer de este volta então comparado todas as etapas os prazos regulamentares os prazos ocorridos entre adiantamentos e atrasos tem-se um saldo total de uma antecipação em relação aos prazos regulamentares do órgão ambiental de 58 dias assim é possível concluir que não restou comprovada amorosidade excessiva dos órgãos ambientais no processo de licençamento ambiental da linha paraís Lagoa Nova 2 que justifica o reconhecimento de excludente responsabilidade pelo contrário o processo de licençamento se deu de forma mais célebre do que os prazos regulamentares em 58 dias parte de todo exposto entendo que não ficou caracterizado o excludente responsabilidade em face das alegações apresentadas pela CHESF pelo atraso na entrada da operação comercial das instalações de transmissão decorrente do contrato 10 de 2011 portanto recomendo o indeferimento do seu pleito diante de exposto e considerando o que consta do processo 48.500.0038.09.2020 voto pelo indeferimento do requerimento administrativo interposto pela CHESF com vista às extensão do prazo de outorga por motivo de excludente responsabilidade não é atraso na entrada da operação comercial do contrato 10 de 2011 é o voto em discussão em votação acompanho o relator eu voto com o relator também acompanho o voto do relator declaro que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu pelo indeferimento do requerimento administrativo interposto interposto pela companhia hidrelétrica do São Francisco CHESF com vistas à extensão do prazo de outorga por motivo de excludente de responsabilidade no atraso na entrada em operação comercial do contrato de concessão número 10 de 2011 esse era o último item da pauta confirmado pelo secretário-geral Daniel Dana antes de encerrar faço aqui uma observação em relação ao trabalho de hoje na diretoria no colegiado nós discutimos 47 processos nessa reunião nós deliberamos desses 47 deliberamos 43 processos foram 4 pedidos de vista então eles foram discutidos mas houve pedido de vista na hora da deliberação no bloco constavam 37 processos desses 37 3 foram destacados e portanto passaram para leitura e deliberação e tivemos 6 sustentações orais e 2 apresentações técnicas por parte das equipes da agência então faço essa referência para destacar a importância que tem as reuniões públicas da diretoria não fiz aqui um levantamento talvez o procurador geral Luiz Eduardo tenha feito mas eu não fiz levantamento de quantos casos eram de excludente de responsabilidade mas realmente tivemos um grande número mas tivemos decisões aqui muito importantes e que aperfeiçoam o setor elétrico eu acho que é isso que é uma importante referência aqui a ser feita eu vou agradecer aqui ao procurador geral Luiz Eduardo ao secretário geral Daniel Dana ao diretor Fernando ao diretor Ricardo e ao diretor Giacomo também agradeço a todos aqueles que acompanharam a nossa reunião aqui presencialmente e pelo canal da ANEL no Youtube e a todas as nossas equipes que nos dão suporte aqui na parte técnica e também as nossas equipes nas áreas técnicas que nos também subsidiam com informações muito obrigado boa noite a todos O que é isso? Obrigado.